Vamos lá. E tem mestrado em ecologia e evolução pela Universidade do Arizona e Ph.D. em arqueologia ambiental pela Universidade Texas A&M. Atualmente, ele trabalha como pesquisador e professor na Universidade de Nebraska-Lincoln e atua nos temas paleoparasitologia, microbioma intestinal, paleoetnobotânica e reconstrução de dietas. Em seguida, será ministrada uma palestra pelo Dr. Scott Garner, da Universidade de Lincoln, Nebraska, dos Estados Unidos, que é bacharel em biologia e ecologia pela Universidade de Oregon, tem mestrado em parasitologia pela Universidade do Colorado e é Ph.D. em parasitologia pela Universidade do Novo México. E atualmente, ele é pesquisador e curador da coleção de parasitos do laboratório Harold Mentor, da Universidade de Lincoln, Nebraska. E seu trabalho tem como foco as relações evolutivas entre mamíferos e seus parasitos. O Dr. Sebastian Botero Canola também é da Universidade de Lincoln, Nebraska, dos Estados Unidos, e tem Ph.D. em parasitologia por essa universidade. Atualmente, ele trabalha no grupo de mastozoologia da Universidade de Antioquia, da Colômbia, e o Dr. Botero trabalha com parasitologia, biologia da conservação, mastozoologia e ecologia. Então, eu gostaria de agradecer ao Dr. Reinhard, Dr. Scott Gardner e ao Dr. Botero Canola por apresentarem este roundtable. É um prazer ter vocês aqui. E nós podemos começar com o Dr. Reinhard. Muito obrigado. 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 Eu gostaria de agradecer à Lisa em Semana Científica pela oportunidade de apresentar pesquisas recentes sobre a parasitologia do antigo México. Eu prefiro ver vocês pessoalmente, mas não é necessário, não é? Infelizmente. Eu espero que todos sejam seguros e saudáveis. Agora, eu não tenho bastante talento no português para apresentar pesquisas, então agora eu vou falar na inglês. All right. Eu vou compartilhar meu screen. Share a screen. An entire screen. E aqui nós vamos. Todos vocês veem essa apresentação? Sim. Então, o que eu vou falar sobre hoje é a dog parasitologia em prehistoric North America. E nós vamos falar sobre o deserto estados em Mexico e os Estados Unidos da América. First, eu vou falar sobre a role de dogs e indígena culturas, porque nós temos que entender por que dogs e humans são tão intimately associados, como nós vamos aprender em este apresento. E eu vou apresentar um overview de ethnografia, archeologia, e ethno-historia em este lugar. Então, nós vamos falar sobre o microscópico methods e finds from Durango, Mexico, o parasitas de Durango, Mexico, como nós analizamos eles em vez de microscopy, e enzyme-linked análisis. E aí, nós vamos olhar para o novo molecular methods para assessar a microbiome e a ancient DNA do mesmo coprolites. Então, para dar um backgroundo sobre esse vasto área que eu estou estudando com relação a parasitologia, e também o associado de dogs e humans, é um grande área. O deserto do norte-americano realmente inclui o Great Basin, que é um centro-estado para o norte, quase para o canadiense do canadiense. Mas, dentro da área que temos most coprolites, nós temos todos esses tipos. E cada um dos esses tipos tem uma etnografia histórica, como uma etnografia histórica pré-historia que nos dizem algo sobre como eles veem seus dogs. E, por exemplo, de arqueologia, nós podemos ver que, em Utah, há grandes paneles de rock art. Há também, em Nova Iorque, há também, em Nova Iorque, há ferramentas de ferramentas em forma de dogs. Nós vamos ver que há algumas sas de clothing made de dog hair que foram fechadas em uma prehistória que relate a essa dress aqui. Nós vamos ver que há um papel de potência que mostra a variedade de usos de dogs em daily sociedade. É southern New Mexico. E aí, há também, há imagens de dogs de Chihuahua, Mexico, e também, de Nairite e Sinaloa, Mexico. Nós vamos ver os dogs throughout o sábado, efigios de dogs buried em uma ceremonia de fashão em southern desertos de Sonora. This is a part of a show Bones from a dog that was decapitated as a sacrifice dedication for a shrine in Arizona. And finally, they're dog mummies that have been found in Canyon de Merto in northeastern Arizona. The rock art in Utah is stupendous and is interpreted to be relating to the spiritual manifestations or interpretations of dogs. This is interpreted by archaeologists as a shaman and this being a spirit guide in the shape of a dog. In mythology, for many tribes, the dog is a domestic version of the coyote and they're juxtaposed in a spiritual way. So what we can see from archaeology and ethnography is dog represents in Pueblo cultural ceremony. Dogs guarded against strangers coming to villages or houses. They were guardians, they were hunting companions, they were bed warmers on cold evenings. There are field protectors and probably on occasion ritual guardians for shamans as represented in the rock art I just showed you. Dogs are also related to guarding entrances to villages, entrances to houses and in some mythology there are spirit dogs that guard the entrance to afterlife. Physically, dog hair was used to make sashes and belts and kilts in prehistory and most important and something we've discovered with this research, they were important for ancient sanitation because dogs ate human feces in contaminated caves. So here are some examples of this is a dog burial from Sonora, Mexico and Canyon de Huerto in northeastern New Mexico we see these dog mummies that were found in a cemetery cave in the southern Arizona deserts and these caches of dog effigies are buried in cemeteries this I mentioned was a decapitated and sacrificed dog that was used to dedicate a ceremonial room in the Mogollon Rim of Arizona and then these are the fantastic depictions of dogs in everyday life from southern New Mexico here's a hunter with his bow and arrow and his hunting dogs these dogs remind me of my dog at the dinner table here is a woman going out collecting wood with a child and a dog is accompanying them as they go on that journey and then one of the things that we can only see in pottery is how dogs were used in games so this is a game in which people made a hoop and the dog was encouraged to jump through the hoop this is a prehistoric game we would not know anything about it if it hadn't been recorded in pottery this sash or these two sashes were made in prehistory buried in a cave and they preserved for hundreds of years and as you can see from this this art on a mural excuse me there is a sash worn by this dancer that is very very similar to this sash worn or the sash that is made of dog hair and deposited in a cave finally in the late 1800s photographers went throughout the southwest to begin documenting prehistoric or excuse me historic people in black and white so here is a picture of a historic pueblo in 1890 and one can see that dogs are abundant in this in this pueblo now we can also see that this dog managed to get onto the second room of the pueblo so the dogs were abundant in these in these places now this is a very very interesting paper that indicates that 9,000 years ago dogs were eaten in my own research I found that there was dog protein residue in human coprolites dating to about about 800 years ago in Canyon de Chez in northeastern Arizona but here in the lower Pecos Canyonlands at this place here where Lisa and I have explored a coprolite a coprolite was found and in the base of the coprolite dog bone was found the basal part of a dog skull was found and that inspired these folks Raul Tito and Cecil Lewis and Lauren Cleland who are molecular biologists to recover a 368 base pair fragment of DNA mitochondrial DNA and sequenced it and was able to determine that this was a prehistoric dog this is one of the oldest dogs but a paper has just come out from Paisley Cave Oregon with dogs dating back to 12,000 years ago the importance of looking at ancient DNA and gut microbiome is to determine whether or not dogs are from or coprolites are from humans or coprolites are from dogs and the reason that's important is in North American archaeology right now there is a big search for the earliest humans in the North American continent there are more ancient coprolites than there are ancient skeletons so coprolites are being are a focus of research onto the earliest Americans so nine years ago this was the earliest coprolite and human dog association but now from Oregon the association goes back many many three centuries early to 12,000 years old again that coprolite came from the lower Pecos canyon lands so when you look at archaeology and ethnography we can see that the presence of dog remains from the greater southwest which includes Coahuila Durango Chihuahua Sonora New Mexico Arizona and Colorado and Utah large area within this area only the Cueva de los Muertos Chiquitos a Rio Zape provides our first idea of the patho ecology of this human dog association it also points out that it's important to begin sampling archaeological collections for dog coprolites so we can learn more about the parasite diversity in ancient dogs now La Cueva de los Muertos Chiquitos is kind of hard to say so I will refer to this site in Durango Mexico as Zape from now on because Rio Zape is easier to pronounce also in the later publications with my molecular colleagues our editors have asked us to review to eliminate La Cueva de los Muertos Chiquitos because it takes up too much space so Zape is how this site is appearing in the molecular biological literature okay so what I'm going to do now is present some data that come from three different studies the first study is this paper published in the Journal of Parasitology with Augustine Jimenez Scott Gardner Adalto Arrujo Martin Fugasa and myself so Scott and I are from Nebraska Augustine was originally from Mexico Adalto Arrujo was of course from Brazil and Jimenez excuse me Martin Fugasa is from the Universidad Mar de La Plata in Argentina so Zappe site is here so this is the state of Durango this is a Loma San Gabriel culture which is a fairly sophisticated culture with glyphs that have not been deciphered large villages but a lot of the sites in this area are caves and canyon lands so this is in the very south of the desert west cultural area archaeologically the closest town to this site is Buonesevi in Durango Mexico and the location as I mentioned is located in the Rio Zappe Valley and it was used between 1200 and 1400 years ago importantly it represents a transition between the Mesoamerican complicated cultures like Aztecs and Toltecs and that sort of thing that are further south in Mexico and this area in the north where there's a great diversity of prehistoric cultures that evolved in the diverse environment of the northern states of Mexico and the southwestern states of Arizona this shows some of the caves in this area and so these caves are in karstic limestone and some of them are very deep so this is the excavation of Zappe it's the excavation map each one of these squares is 1.5 meters by 1.5 meters so the total area that was excavated by 1960 this is that map of 1959 extended from the northern boundary of A to the southern boundary of D so all of these grid squares were excavated importantly this is important to remember through the rest of the presentation there was on one side of the cave an elevated room with walls and an entrance and then the other side of it was an occupation area where dogs and humans shared a living space on an adobe floor in that area the copper lights were found exact number of copper lights is unknown 500 were recovered by the archaeologists so there may have been more under that this dotted line here represents the extent of an adobe floor underneath that floor were burials so the article by Jimenez and his colleagues and the dissertation research by Maro all focused on the copper lights in the trash on top of the floor ELISA analyzed sediments from burial level beneath the floor so really we have two different occupations of the cave represented by the parasitological data this is a view from the mouth of the cave at Zappe showing a Rio Zappe and the countryside that is surrounded it I put this picture in because this is burial matting and it's this kind of sediment from the matting that ELISA analyzed for her dissertation work artifacts were numerous and some were quite interesting this is a pillow on which a child's head rested in one of the burials and it's shaped in the form of a bird but it's made of a large turtle shell and these are artifacts from a different child burial with large beads of a necklace small bead wristlet carved wooden artifact ceremonial obsidian blade and then a functional dart blade a lot of children were found at this cave and most of them died in infancy so nearly 17 children died between the ages zero and one the question that brings to our mind is did this relate to parasites they might have shared with dogs other children died at later ages there were five children who died between five and ten years of age and then smaller numbers of kids who died in childhood and adolescence now as I mentioned before there were burials below the floor a trash mound above the floor and in the trash mound beyond the copper lights there were a lot of botanical remains and bones of animals and Elisa and I published the data last well we published this this year of essentially what people ate at Zappe and what we determined is that they ate rabbits and fish and deer and sheep small rodents they ate wild agave and cactus and yucca and various nuts and seeds and then they had agricultural products including corn squash and beans for a long time Zappe held the record for the greatest diversity of plant foods ever recovered from an archeological cave kind of interesting so it was a great diversity of food importantly humans and dogs shared that diet we get to the relevance of that fairly soon so if we look at the if we consider the map that I showed at the beginning of this presentation of the amazing diversity of cultures both modern and ancient cultures that lived in this region there were fluid and dynamic interactions from Durango Mexico to Utah Arizona that's an enormous area of interaction and the point is that the pathogens could have spread easily from across from north to south and east to west of this great area so it's very interesting to see the kind of parasites that dogs had in this area because it gives us a glimpse of what other parasites that might have inhabited other regions of the southwestern USA now zape because it was so deep was ideal for the preservation of coprolites I think from the mouth of the cave to the back of the cave it was 10 meters therefore no moisture got into the trash that had the coprolites and that made it ideal for gut microbiome research as a matter of fact the best preserved prehistoric ancient DNA came from the gut microbiome research focusing on zape also fissiloptera and ancient DNA was recovered and sequenced and then heliobacter pylori DNA was recovered and interestingly in this paper which we published last year the most common variant of the three variants of heliobacter pylori the most common ancient variant is the rarest variant today so it just shows that there's a shift over time in bacterial pathogens from ancient times to modern times and then microscopically we found evidence of encelostima duodenale dipolidium caninum an unknown fluke species pinworm hymen lepid species a tapeworm that I hope you guys will be talking about later and there are then trichuris trichura among the coprolites enzyme linked immunosorbent assay ELISA tested for we tested for three diarrheal protozoic parasites so 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 coprolites and cryptosporidium parvum a total we didn't find an amoeba we didn't find giardia but cryptosporidium was found in 73% of the coprolites including dogs and humans and I think that high mortality of children if we can link one pathogen that we found at the cave I think this diarrheal causing pathogen is most likely related to infant death at Zappe now when dipollidium canine was diagnosed by Martin Fugas in Argentina it suggested that Zappe had the humans at Zappe had lived in close proximity to dogs dipollidium canine is transferred when dogs or people eat fleas but it's mostly a dog parasite so one of the interesting things when we get to the molecular work is to determine whether or not that coprolite came from a human or a dog because that can sort out for us where the humans were infected with dipollidium canine as well as dogs so but for the most part the data that Morrow presented and also by many of us who authored that paper with Agustin Jiménez we used standard light microscopy and Morrow used laser confocal microscopy and we found these parasites so Morrow analyzed 100 coprolites 20 of those were dog Elisa Puku analyzed sediments from underneath the floor of the cave so let's go through these so Ancelostema caninum was found in one dog coprolite and its transmission is through skin penetration Fissiloptera was found in three coprolites and that is dietary ingestion of an intermediate Leonina was found in 13 of 100 coprolites 13 of 20 dog coprolites that comes from fecal contamination hymenal epitid comes from an unknown coprolite we don't know if it's human or not but its transmission is by eating beetles in human context generally grain beetles dipollidium caninum I just talked about we found it in one coprolite whether this is a dog or human coprolite we do not know we found unknown flutes in dog and human coprolites in six of the 100 coprolites so that's kind of interesting with the diversity of dog parasites we found underneath the floor beneath the trash in the sediments associated with burials Toxicaro was found as well as Fissiloptera so that is Elisa's contribution to our understanding of the dogs so all in all including Toxicaro we have one two three four five six seven parasite genera associated with dogs that are primarily dog parasites we have excellent parasite preservation of the eggs so this is a philoptera egg and this was identified as philoptera by ancient DNA analysis by Lauren Cleland we have unknown aperculated fluke eggs were found in six percent of the samples they occur in both human and dogs and one is I am amazed by the preservation not only the egg and the perculum but also of the internal structures of this egg it's fantastic looking at the comparison of laser confocal microscopy and the images at the bottom with light microscopy at the top we can see that the laser confocal microscopy in some cases is very good at imaging the juveniles within the eggs so here we have tox ascarus on the left philoptera on the right and I put enterobius vermicularis in the middle to highlight the debate that has erupted and resulted in the publication of the most recent papers the debate focuses on the fact that I as a parasitologist use pinworm infected coprolites as an indication of human origin so if I find parasites in a coprolite and they're primarily pinworm or only pinworm I'll interpret that that coprolite came from a human because pinworm eggs have not been found in dog coprolites however my molecular biology colleagues are reluctant to accept that human specificity can be an indicator of human origin of parasite infected coprolites so that's why we have gone into looking at molecular biology of the gut microbiome as well as looking at the mitochondrial DNA or looking for mitochondrial DNA of dogs and humans to determine whether dogs and humans really deposited the coprolites one of the interesting things with regard to toxascarist is a lot of the coprolites showed juveniles in an arrested state of emergence and whether this actually meant that the parasites were desiccated and died as they emerged or whether or not this is a pressure of slide preparation that pushed the juveniles out I don't know but it's a very interesting phenomenon that the juveniles are so durable that they can be actually pushed out of their eggs Martin Fugasa imaged the dipolidium caninum eggs and these are remarkably well preserved for a prehistoric specimen and then we have Ancelosema caninum verified by DNA analysis by Lauren Cleland so all in all we have a lot of evidence of dogs via parasitology of the 20 dogs that we sampled I'm going to show this in a chart below one was positive for Ancelosema caninum two for Ficilloptera 13 for Toxascaris and one for Dipolidium caninum so that's pretty cool because for the first time we see a diversity of dog parasites at a single site the second question we have is did these cause symptoms in humans so was there a pathoecology implication for these parasites well I've already pointed out for Maro's analysis of diarrheal protozoa there is certainly the potential that diarrhoea was caused by protozoa at the sites but with regard to the helmets Ancelosema caninum causes cutaneous larval migraines this is this is not an important system I got cutaneous this phenomenon I think in Brazil it's called guisho geográfico I think anyway I suffered no unhappiness from having a larva or a juvenile crawling underneath my skin so I assume that prehistoric people didn't have a problem with it either Fissiloptera very rarely causes infection in humans they can cause nausea and diarrhea but they're very very rare in humans Toxascaris and Toxicara both infect dogs through fecal contamination and egg ingestion only Toxicara in humans cause visceral larval migraines which can cause problems when the larva or juveniles go to the central nervous system Hymenolepid tapeworms and dipolidium caninum another tapeworm also very rarely cause serious pathology so for the most part we can say that only Toxicara of the Helminths that we've discovered is likely to have provoked symptoms in humans so that's interesting the thing that we should be impressed by is there is no evidence of dogs at this site indeed there's no evidence of dogs in all the excavations in the Riozape region so only the parasites in this area revealed that dogs were companion animals so this is consistent with other archaeological and ethnographic evidence in the greater region of the desert west of North America that shows dogs were important for security company and even spirituality it's important to remember that these dogs had to be carried up nine meters of a vertical cliff face to get into the cave so people felt compelled to have their dogs with them to the point of carrying the dogs up with them into that cave now what we're going to do is switch to this paper it's called copro ID predicts a source of coprolites and paleo feces using microbiome composition and host DNA so the basic point of this paper was that gut microbiome data and DNA tests for mitochondrial DNA of dogs and humans were combined to determine whether a coprolite came from humans or not so the copro ID this simply refers to two methods that were combined to estimate whether a dog or a human produced a coprolite and the two sources of information for copro ID come from microbiome composition and then host ancient DNA and let's emphasize that they call the process of taking a single coprolite deriving two subsamples from this coprolite and then processing it through host DNA extraction and then microbiome metagenomics was done and this was done performed on eight coprolites the pipeline refers to this procedure and I encourage you to look at this paper if you're interested in the metagenomic techniques and the mitochondrial techniques that were used to determine whether a coprolite was from a dog or a human three quarters of the paper are materials and methods and it's important for people who are interested in biochemistry or microbiology to take a look at this paper because as far as I'm concerned it is the state of the art with regard to doing this kind of work so in this case essentially the metagenomic profiling for the gut microbiome was done with this method and these different methods and computerization analyses for the mitochondrial DNA there is this series of sequences that included assessing the damage to the DNA that might have been present and therefore may have hindered interpretation of whether a coprolite came from a human or a dog this is very interesting with regard to these eight coprolites and what we discovered from them when Augustine Jimenez and all of us joined him in publishing that paper so these are the coprolite numbers that were analyzed for the copro ID method so for sample two we found enterobius vermicularis we I say it's human sample five you found trichuris trichura I say it's human and incidentally this this diagnosis has been confirmed in a paper that is in review in nature as 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 being consistent with trichuris trichura DNA so this is confirmed as trichuris trichura both by morphological analysis of the eggs and also by ancient DNA sample 23 had dipolidium canine it's probably a dog we were thinking in the olden days when he first published that paper on which Jimenez was senior author 25 and 27 29 and 31 all had pinworm eggs anaerobis vermicularis so these looked to be human 28 had no parasite eggs however the dietary analysis indicated that this was human however we can't say parasites because we found our parasites that these this copper light was human however there were very interesting data that came from the copper OID analysis the host DNA is represented by light colors in this case for human light red or for dog light blue dark red is for human is represented by brown and then for gut microbiome data it's represented by dark blue from dogs so essentially source predict is the prediction of whether this is dog or human based on the analysis of the gut microbiome so this is gut microbiome data essentially this was based on similarity to the modern gut microbiome of humans and dogs host DNA is essentially a probe for mitochondrial DNA of humans or dogs what is interesting about these data is that for sample 31 sample 28 sample 27 and sample 25 and sample 5 both the host DNA and the gut microbiome are consistent with human this these lateral lines these dotted lateral lines across here across here indicate the thresholds to accept data as coming from humans or not so clearly we have human microbiome signals and human mitochondrial DNA signals for 31 28 27 25 and sample number 5 so both the host DNA and the gut microbiome DNA concur that these were humans what is fascinating and gave us pause to consider is that for sample 2 sample 23 sample 29 we have host gut microbiome consistent with humans but we have mitochondrial DNA in these coprolites from dogs that's fascinating so and that's summarized here in this graph so sample 2 sample 23 sample 29 are enigmatic they're inconclusive because there's a conflict between the microbiome data and the host DNA when we add our parasitological determination to this we I feel certain that sample number 2 is human I feel that sample 29 is human because we have human specific parasites in these however we have dipollidium caninum in this sample number 23 so at this point we still are not absolutely sure whether this dipollidium caninum tapeworm is infecting a dog or a human it can infect both so what did we how did we conclude this my first zoom meetings were with my molecular biology colleagues as we contemplated what is going on with these three samples these three samples high levels of canine DNA but gut microbiome profiles with the range of humans so there are two possible explanations first and this is kind of the obvious one the feces could have originated from a human who consumed a dog meat and we know that dogs ate meat it's been found at two other sites or secondly and I think this is really fascinating and it's fascinating because we have to remember that humans and dogs at this cave had the same diet also we have to remember that dogs at the site ate human feces so what we're considering as these three samples could have originated from a dog whose microbiome composition is shifted to that of prehistoric humans and why do we say that it's because it's established that subsistence mode influences the gut microbiome composition in humans we suspect that it may also influence the gut microbiome composition in dogs and so we concluded in this paper that what we need to do now is study non-westernized rural dogs to establish the full range of gut microbial diversity in dogs and that way we can get an idea of what the diversity of gut microbiomes is in extant dogs who aren't living in cities and being raised by modern westernized folks now let me pause this study leaves one question unanswered I've hinted at the fact that dogs and humans were crowded together in this site and from dental analysis of foods that were deposited in the trash we know that there were 48 people living in this small cramped area and they were living with dogs and this was a filthy area contaminated I've been wondering are we really looking at feces that have been ingested and providing a signal of dog or human to a copper light and the answer to that came inadvertently from this other paper that we published this year I think Richard Hagen was the senior author and all this was a comparison of five different methods for recovering gut microbiome data from paleo feces so all the paper was about was comparing these methods to determine which if any of these were better than the rest these are some data that are pretty interesting that turned up in this analysis each one of these bars is a separate run using four or five different methods to recover data from copper lights this is Rio Zoppe number 2 Rio Zoppe number 5 and Zoppe 20 28 let's go back Zoppe 2 is a one copper light that is equivocal with regard to the mitochondrial and gut microbiome confirmation so what we saw in the last study is Zoppe 2 has human gut microbiome and dog mitochondrial DNA my question is to whether humans were ingesting dog feces is answered in this sample because we see a great amount of human bacteria or bacteria consistent with human feces and then smaller amounts of bacteria associated were consistent with dog feces so it appears to me that because we have no soil contamination that what we're looking at is the excreta from a human that has ingested some dog feces which confirms that indeed there was unsanitary conditions in this cave that resulted in humans ingesting prehistoric feces now okay so the question of how dog gut bacteria were introduced into the humans is likely explained by the unsanitary living conditions in which humans and dogs lived together in a crowded cave so that's my presentation it is a lot about parasites but what that has moved us into is an exploration of these coprolites from the perspective of molecular biology and the point of all of this is determined whether samples are left by dogs or humans and ultimately that results in or relates to questions relating to both the path of ecology of dog human associations in the past the diversity of parasites that existed in dogs in the past but also if we can find a decent way to identify human coprolites from other sites we can understand when humans arrived in the new world by analyzing the hundreds of coprolites that have been found in ancient sites to determine human or dog origin this incidentally is a picture that comes from close to Durango Mexico showing what dogs may have looked like at Rio Zape in ancient times thank you very very much for your attention and I wish I could be there thank you so much Carl it was a pleasure and so interesting this this archaeoparastology work that you do in your lab is really interesting and gives answers and questions right we we have some answers and then we come up with more questions all the time Rio Zape is like the blessed site because the data never stops coming out of it and with those data there are new questions perhaps it's related to all of the children that were buried there los cuevos de los muertos chiquitos maybe it's a true aspect from that maybe it was a curse or a blessing or a blessing well thank you so much now I'm gonna add Scott and Sebastian for them to make their presentation okay okay I have to leave in 15 minutes so sorry I will disappear all right thank you thank you guys thanks Carl that was an amazing talk the newest stuff is coming in you know I think that if we think about ecological fitting and host switching there's no reason we can't think about that as happening in bacteria also so I think expanding this into gut microbiome or basically what's in the cecum is gonna be where you're living so it's an interesting thing is you know swapping bacteria is gonna be normal yes I think you're right and it is another question that needs to be answered yeah so I think another way to test whether or not the eggs of enterobius can come through is get a bunch of enterobius and feed into some dogs and see what comes out the other end I bet that all of them are digested I agree with you and until we can do that weren't we talking about doing that Aliza yes we were there are so many things to do so little time yes don't want to cut you guys time I'm gonna leave the questions for the end okay are you gonna come back Carl will Carl come back at the end no I think this is gonna be a long meeting it deals with a lot of the future of our department and I need to be there or they'll kick me out I guess bye bye guys bye okay so you guys can put your presentation okay so here's how I thought we could run it is if I run the presentation and then when it when it's time for Sebastian to speak can you make his face come on I can excellent so then we won't have to jump back and forth with presentations he's better looking than I am anyway so people want to see him instead of me so I'm gonna leave okay here comes my here comes our presentation so I'm going to share well basically I need to share the screen yes and now I'm saying share the screen here it comes and the screen will come in where we are and then I'll share the talk here it comes this should be it let me know if it's not working it's working yay so tell me tell me when to start let me just introduce you again agora é a palestra do doutor Scott Gardner e do doutor Sebastião Botero Canola eles vão apresentar juntos sobre tapeworm phylogeny and deep ecological needs conservatism a study beyond the enders of Bolivia obrigada oh thank you very much Elisa and thank you for everyone who's watching Sebastian and I put this together because we thought it would be a good summary of some of the work that we've been doing in the last five well actually 30 years with Sebastian in the last five years so let's go ahead and start today the topics will be basically biodiversity and parasitism we're going to talk mostly about tapeworms in the family teneity and the genus Echinococcus then I'll switch over and talk about deep ecological connections among the continents looking at linstoad tapeworms but also inferring some connections with Echinococcus which is going to be new at the same time we'll continue on and we'll talk about the Dahmer protocol and then we'll finish up with some ecological niche modeling and phylogenetics but we're going to intersperse the ecological niche modeling ideas through the talk so let's get going so biological diversity everyone has their definition but we like to use this definition as basically the diversity of life in a defined area from genes to organisms populations communities ecosystems and biomes basically if we're looking at a defined area we can think of the earth itself because if we go out far enough it looks pretty small I'm going to talk about tapeworms a lot here and so the cestodes that we'll discuss today all have complex life cycles and tapeworms are really significant components of biological diversity and there are excellent studies of evolution ecology biogeography etc so this is an example of a tapeworm larva that occurs inside a rodent and it's tinia is the genus and this one has eight strobola associated with this metacesto larva here so if a dog eats this or some canine then he will he or she will end up with eight adult tapeworms so we're going to delve into this pretty deeply and we're going to base the main idea on what Mantra called Parascript and the idea that Parascript was the language of evolution and Mantra solidified the ideas of host parasite evolution co-speciation co-evolution when he was working and then Dan Brooks and Demi McLennan published this book called Parascript after Mantra's ideas and they call it Parasites in the Language of Evolution and this is a book that's extremely useful even now even though it was published several years ago some of our parasite databases are available here and if this is being recorded you guys can everyone can find these we have many different types of data available for people to examine mostly from the systematic and ecological point of view so I want to first talk about tapeworms in the family Teneidae and this is mainly to show how complex these things are the family Teneidae has two genera three genera in it one is called Versteria the other is called Echinococcus and the last one is called Tenea there's about 36 to 40 species of Tenea right now depending on who's doing the counting but they have these life cycles that go like this there's Tenea in the rodent looks like a larva it goes into the carnivore and out come the eggs so there are several different types of these Teneids and they go into carnivores they also come out if they go into wild and domestic ruminants they can form this type of a tapeworm metacestote so in this case one cestote egg many larvae so this is an amplification asexual amplification stage in the larva in the rodent itself and in this case wild and domestic ruminants are the host here and in this case a single egg and a single metacestote and they're not amplifying there so basically this just shows a phylogeny of the Tenea that we published a few years ago and this kind of gives an area of what we'll be discussing the canidae all show up here as the definitive host in the family canidae phylidae are the orange here canidae are red phylidae are orange hyenas are black here and one of the interesting things that came out of this analysis and this secondary analysis was done by Eric Hoberg and he found that the Tenea saginata and Asiatica that occur in humans actually are derived from a species that occurs in lions and the Teneasolium that occurs in humans are derived from species that occur in hyenas and so this shows that domestication didn't cause the tapeworms to jump into people but humans following along and eating what lions were eating is how this parasite transfer occurred and humans following along and eating what hyenas were eating in Africa show how this one occurred so that's interesting and this has been published several years ago but I still think it's worth stating so this is what they look like from above so if we take a scolax and we cut off the scolax here and mount it in lactophenol on a slide here and look at it then we can count the numbers of hooks big hooks small hooks big hooks small hooks so we can count them all and then once we're done with that photograph and we're done counting so we know how many are then we smash this with a pencil eraser on top of a microscope slide and then we have the hooks laid out flat on the slide and we can look at them carefully this is the small one this is the big one and we can look at these and take measurements and understand which species they are so there's several different species here this is this one tenia tenia krepko-gorski okay so echinococcus is a different species in the family teneidae it's a different genus I'm sorry and right now there are about seven species recognized with a few other species that are recognized from molecular investigations only and so these include granulosis which is global almost global it doesn't occur in antarctica of course but and it's also been eliminated now from New Zealand so New Zealand is free but multilocularis is a whole arctic species shikwikus occurs in Asia fogley and oligarthurus are neotropical felidus is africa and ortlepi is in southern neotropics and cattle I'm not sure about how we actually define that species yet but it's still an interesting thing so this is the life cycle of just the echinococcus so echinoccus multilocularis fogley oligarthurus and shikwikus all use voles pacas spiny rats and picas which are small legomorphs shikwikus uses legomorphs and the life cycle goes like this there's an amplification stage inside the rodent where we get a lot of larvae produced from a single egg then a canid eats it and then the eggs come out same thing in the ungulates and ruminants the fox eats a ruminant becomes infected produces eggs and the life cycle goes like that so let's keep moving so what we know a lot about our example to show how complex these things are is we're going to show something that we know a lot about but then we're also going to show we don't know much about it so in this case echinococcus fogley which is a neotropical species as the intermediate host which is all over South America in the tropical areas and echinococcus fogley occurs in bush dogs that eats pacas so this is the life cycle it goes paca spothos paca spothos so it's a complex life cycle and on our phylogenetic tree here we see that the out group is versteria and the two species at the base of the tree right here show that they are they gave rise the ancestor here gave rise to all the rest of the species of echinococcus that will come into play in a minute oligarthrus or oligarthera in this case occurs in spiny rats like proechames and desiprocta is the intermediate host and they don't occur in any muroid rodents they don't occur in normal mice or rats they only occur in these types of rodents same thing for fogley it only occurs in a histric rodent caniculus paca so that's also important and oligarthera occurs in carnivores which are cats in this case oligarthera only occurs in cats it doesn't occur in dogs in South America so this picture is stolen from Joel Sartori website by the way okay so Echinococcus looks like this it's pretty small you can see it's got normal four suckers two on this side and two on the other side or rustelum with two rows of hooks big hook little hook big hook little hook etc what can we learn by looking at the phylogeny of these tapeworms so this is some logic that Sebastian and I came up with in the last few days where we're and we've actually thought about this quite a bit before but comparing the history of the host group with the parasite group we know that the maximum age of the fielity of the cats and the nanotrophics the maximum age is probably 10 million years that means they came through the land bridge around that time didn't hook up between North America and South America earlier than about 10 million years ago however there's some recent papers that have come out that show that perhaps it was established as early as 30 million years based on oil drilling cores anyway that's another thing we can talk about later so the maximum age is 10 to 20 million years of the land bridge so the hypothesis is that the tape of the other cats as they came across myroid rodents came across at the same time so my question is how did the life cycle of Echinococcus tapeworms continue and then how did they switch to only occur in caveomorph or hystricognath rodents in South America if they used myroid rodents in the north and moved to the south so that to me seems like it's too much of a jump because they don't occur in any myroid rodents now so the Echinococcus doesn't occur in any myroid rodents at all in any place in South America so when our hypothesis is that when the hystricognathes arrived in South America from Africa 38 million years ago they brought their Echinocococcus tapeworms with them so just to kind of review that the historical events of canidae and felidae and their parasitic cess toads about 38 million years ago about 30 million years after South America and Africa broke apart hystricognath rodents and primates made it over from Africa into the neotropics then they were living by themselves along with the nodongulates the xenarthrins and the marsupials in South America for about 38 million years until the land bridge closed north of them and canids and felids invaded the neotropics so that's basically the main summary so we think this is what happened we think that cats showed up between 10 and 7 million years ago puma jaguar ocelot lineages came in from the north at the same but before that 38 million years ago rafting occurred from Africa across to South America you can see these little hystriconate rodents rafting across taking the parasites from Africa with them so the interesting part here is that these animals had to have come across and then form viable populations at the beginning so there's no reason to think that they couldn't have been infected with precursor tapeworm larvae when they came across and then they were eaten by some of the carnivorous marsupials or even some of the more carnivorous armadillos in South America and perpetuated the life cycle because we do not find echinococcus in muride rodents at all because there weren't any there so this is the phylogeny that we based the timing of the cats coming in and this was published in Science about five years ago so we see Puma Khan Leopardis Pardalis Ocelots made it into South America somewhere around 8 million years and of course Jaguars around 10 million years so there's a lot of data good data that show the dates on when these things made it in so now we're going to think about ecological time scales and Sebastian is going to talk about this part go ahead Sebastian are you there hello can you hear me yes yes perfectly tell me when you need me to change the slide and I'll do it for you okay perfect thanks Scott and hello everybody so Scott talk about how to assess the distribution of parasites over space and hosts in deep evolutionary time but we can also get a finer scale assessment in order to understand at a finer scale parasite and biodiversity geographical patterns as well as to proactively manage sonotic diseases and for this a very good framework it's the BAM diagram which understands the distribution of a species as the joint of three factors first the movement factor or the area being available for a species or its ancestor to disperse there then within that movement area or the available area the abiotic factors or the climatic conditions that physiologically allows the species to exist there and finally a species will occur where those A and M conditions occur as well as where the biotic conditions such as prey predators parasites or pathogens allows the species to occur and a way to implement this framework is using ecological niche models next slide Scott please which basically uses the occurrence data of a species and a set of variables that we think influence the occurrence of the species or the ability of a species to persist in a certain place correlates this occurrence with these variables with many different algorithms that can be done and ends with a mathematical modeling showing the relationship between those variables and the probability of a species being present there then that it's projected over a geographical space especially where the geographical space where the species to which the species can have access or can disperse and that way we can have an idea of where the conditions and where the species can occur usually an ecological niche model uses a biotic factors such as climate or topography arguing or with the assumption that biotic factors and biotic interactions occur at smaller spatial scales than what we are modeling with ecological niche models next next one but we know that at least for parasites hosts are the main resource and it has been argued that biotic interactions are key also in shaping the large scale distribution of parasites usually a way to include host distribution data into niche models is add a layer of the distribution of the host and include that in the model of the species nonetheless when we have parasites with such complex life cycles as Echinococcus that Scott was mentioning earlier it becomes difficult to add a bunch of layers of different species which have different roles on the life cycle of the species so thinking about that at the lab we have come up with a proposal for new ways of adding host data into these ecological niche models next one please Scott so we're going to show you the example of what we did with Kinococcus multilocularis the fox taper which of course as Scott showed earlier earlier in an adult formed foxes and coyotes and in a larval formed in rodents in chrysetic rodents so we have that for North America the species was first detected in St. Lawrence Islands in the 1950s but can you play the video Scott please but through the last 60 years the known range of the species have largely expanded so we want to use ecological niche model to see at least what is the potential range the species can reach next one please so for this we created we came out with four variables biotic variables that can describe different host communities and for this we use the IUCN map ranges for five definitive carnivore hosts mainly canines and for intermediate rodent host and using these ranges next one please we created the four variables which are the definitive host species richness intermediate host species richness next one please the proportion of potential definitive hosts in the entire carnivore community so if we have for example 10 carnivore species and two of them are susceptible hosts it will be at 20% so it's as we did this for definitive hosts as well as intermediate hosts as a way of as a variable that we think might enhance or reduce the transmission of the parasite next one please and then we did we evaluate the effect of these variables over model performance so we used we created a database using literature and museum data reviews on parasite on echinococcus multilocularis occurrence and used 10 abiotic climatic variables to create a model using the algorithm accent then we used the same occurrence data the same 10 abiotic variables and plus the 4 biotic variables we came out and created a model and then we compared the performance and the prediction capabilities of each model of those models using three different metrics to see if adding or including this biotic data set to enhance the performance of the models next one please so these are the data we use the occurrence data that spans from the 1950s to the 2020 and we included also new records that still show up so that shows that we don't know yet the entire distribution and next one please and we found that for two of the performance metrics we used the model including biotic variables or host related variables was significantly better or showed a significantly better performance so we stayed with that model and with what we were able to predict the distribution or the yeah the distribution of suitable conditions for the parasite over the near Arctic next one please showing that the expected distribution is much larger than its known distribution including large areas over the eastern part of the continent as well as in the Arctic so we wanted with this to show you a way to deal with complex life cycles and exploring the ecology and using it to predict the distribution of this parasites currently we're working with Echinococcus bogella for the neotropics and we hope to show results on that soon next one please so yeah this shows us how to study and approach the study of these complex systems which always includes collecting data on localities hosts and now also genetics for the parasites with this generate or explore the patterns of geographical distribution as well as a distribution of our hosts and put this in a phylogenetic framework to compare these patterns with this hopefully we can generate hypotheses for processes level questions that explain these patterns and allows us to predict what will happen under climate or environmental changes so Scott we'll talk more about this big process level hypothesis to understand the distribution of parasites over space and hosts okay so am I live again I guess I am can you hear me Sebastian yep okay here we go so coevolution consists we're going to talk now about some of the patterns and some of the processes and we're going to talk about the process of coevolution basically the idea of coevolution consists of two elements which is co-speciation where we have host parasite speciation simultaneous which was the dogma for many years then there's co-accommodation which is basically evolution of parameters associated with host specificity which is now a subset of what's called ecological fitting which was an idea developed by Dan Jansen in 1985 that's now been used more commonly so coevolution has two parts association by colonization and association by descent association by colonization can be seen that it's basically host switching changing hosts and it's also called ecological fitting co-speciation on the other hand starts off with the parasite C and host triangle here a speciation event here at this star and then we get parasite D and parasite E and host heart and asterisk so basically complete co-speciation in which there's no host switching and we can contrast this with the ecological fitting in which no speciation occurs we have antigenetic evolution of parasites and hosts and then the parasite jumps from one group another so that's ecological fitting so that's basically how to think of it in a very simple way of course it's never simple but there's two ways to look at this there's one way which is the traditional paradigm in which the parasite tracks the host and co-speciation rules co-speciation is the most in this way the first way of thinking about the traditional paradigms co-speciation is the predominant method there's another way and that's called the Stockholm paradigm which is developed by Brooks Hoberg and Salagosta so the traditional parasite co-evolutionary paradigm is that parasite colonizes new host species co-adaptive reciprocal genetic micro-evolutionary changes in the host and the parasite occur in which the parasite changes and the host changes and the parasite changes and so then we would expect then that the parasite becomes more and more specific to its host as time goes on and this this then would be would result in less host switching because the parasites are becoming more and more adapted to their hosts and so parasite host switching would be less probable as the degree of genetic specialization increases so that means that infectious diseases should be much less common and host switching should be really rare at all scales and when host colonization occurs there should be underlying the paradigm says there should be underlying micro-evolutionary genetic change that occurs first to allow the switch to occur and this is out there in all the literature being published even as we speak this genetic change determines the capacity of the parasite to colonize its new host and it's the idea so therefore if all this is occurring then emerging diseases host switches from animals from wild animals to tame animals like humans should be rare so emerging diseases should be rare so but parasites with complex life cycles have amazingly ramified connections that if we can study them can be indicators of climate change and changing biological diversity dynamics and emerging and emerged infectious diseases so looking at this list this is emerging diseases should be rare well it's not rare look at all these things that are jumping into people hendrovirus philoviruses zika virus arboviruses zika was predicted to jump to people in the 1960s by several biologists who found zika in zika forest in Uganda that was infecting some sentinel monkeys there so why then infectious diseases are more common and why is that well we think probably due to anthropogenic changes so how can we find this out how can we understand what's happening so we need to collect more data and why do we need to collect specimens because we can learn from the specimens that we collect and put them in museums so the museums can hold the information and we can go back and look at it and that's because museums hold the only documentation of the history of biodiversity on earth that exists we don't store those data in libraries we don't store it anywhere else except the museums that have the records and have the specimens themselves in the collections that are correlated to the geographic spots where they were collected at the time so publications species discovery pattern discovery process linkages and so the question is why do all these studies because we want to understand infectious disease so in 2014 we proposed what's called the DAMA protocol which is a framework for the understanding of complex studies that have to be undertaking if we are going to avoid playing the whack-a-mole game every time an outbreak of an emerging disease appears and we published this in 2014 and last year we had Dan Brooks come here to the University of Nebraska and present a series of seminars public on campus and also in the community about what was going to be happening in the next few years if we didn't do something about it and while he was here it was already happening we didn't even know it so this is basically how we can imagine we're playing with our finances right now we're playing whack-a-mole emergence disease pops from a wild animal to humans we rush to put it out then another one pops up we rush to put it out it seems like it's taking a lot of money to do that if we would go out first and find out what's there and then we would have an idea what's coming at us and we're not doing that so we proposed this DAMA document biodiversity surveys what is where that includes parasites hosts viruses coccidia all kinds of protista like that helmets etc and then we assess the discoveries we assess what the species patterns are and this is what we're talking about today with Sebastian and I are talking about species patterns and discoveries and then the next step is monitoring we can't just stop stop it we go out document we assess it then monitoring we have to go back and look at it so then acting is the hardest part make policy changes put in put in resources to the museums and to the resources that are necessary to do the field work to do this work to do the collections so we can find out what's there before it gets us so the documentation part and this is basically broad scale biodiversity surveys where we correlate voucher specimens with modern museum records everything goes into databases and we can find the information in the databases field notes go there images notes images go there we have analog data we have digital data all those then flow into the to our global biodiversity information facility also goes through Arctos and Manus all the different kinds of databases that occur that people can use to understand what's happening with biodiversity so this is kind of how it looks imagine that we start off on this end over here where we have no information about something happening in our environment so say we go to a new area that's never been surveyed before we don't have any patterns we don't so since we don't have any patterns we have a polytomy and phylogeny terms so we don't have any predictive ability we can't predict what might happen so we collect one mammal and we take ectoparasites helminth parasites protease viruses host data biogeographic data all those data then flow into our databases the specimens are stored in museums forever we have portable systems to allow us now to do DNA sequencing in the field as we're collecting our specimens all these data increase knowledge and increase the ability to look at patterns and then make process level explanations of the patterns and then we can make predictions we can't do that if we're just over here so this is kind of an interesting little slide that I made about 20 years ago okay so the second part of DAMA is the assessment so species specific information is what we're assessing looking at the ecology behavior biogeography and all in the context of parasites and this is what Mantor said parasites tell not only their own story of ecology and evolution but each parasite tells the story of its host its geographic distribution and evolution of complex ecosystems and so this was written by Mantor in 1966 so the assessment part then fits into Dan Brooks ideas of ecological fitting oscillation hypothesis geographic mosaic theory of co-evolution by Thompson taxon pulses and this is all combined in what's called the Stockholm paradigm and this paradigm explains the dynamics of origin and maintenance of diversity in host parasite systems we have to include all of these different pieces and parts in order to understand how parasites and what I mean by parasites is viruses and everything else are maintained and hosts through space and time so for instance this is just a quick example of how ecological fitting would work and we're working Augustine Jimenez Ruiz and I have been working on these nematodes that occur in hystriconate rodents for a long time so this is a parasite host tree which is in brown parasite tree which is in blue the parasite jumps from host 2 to host 6 when they become close in geographic space for some reason and then the parasite jumps from this species of Tuco Tuco for instance into this species of Tuco Tuco it's translated into a new host and this is called ecological fitting and so host 2 then shares its parasites with host 6 pow it's done so that's an example kind of a nice picture to look at to look at these Tucos and it gives you a sense of the kinds of jumps that happen you can imagine viruses we can imagine coccidia other kinds of things too lice so the assessment part is where we look at what's happening out there after we do those first documentations and so this is what we're going to now talk a little bit about the tapeworms again and I talked when I first talked to Elisa about this I thought well let's talk about tapeworms and let's first talk about the Andes and then we'll go beyond the Andes and so you've already seen North America South America and also tapeworms coming over in Hystricognath rodents from Africa so we are beyond the Andes so some of the parasites that we are going to be looking at come from thalamus mostly I don't know why I put these others in here but they're kind of interesting everybody's familiar with Desmodus rotundus I hope so our parasite the basic basis for a lot of this that we're doing now is called a paper that we published with Mariel Campbell in 1992 called Parasites as Probes for Biological Diversity for Biodiversity this was the fifth time that the word biodiversity was used in the literature it was coined by Peter Raven published by him but then it came up I'm sorry by Ed Wilson and Wilson then published this idea of biodiversity and then we published this paper later the tapeworms we're going to talk about right now are the genus Linstoia they're really interesting little things that occur in marsupials and monotremes in South America and I'm sorry monotremes in Australia and marsupials in South America this is what they look like one segment here looks like this and then if we zoom in on this segment here we see all these parts and pieces in here for those of you unfamiliar with tapeworms these little round things are the testes this is the fiddlin gland which produces the yolk this is the ovary with eggs and these segments then fall off and go out and are eaten by something but we don't know what the intermediate host is so our idea was that this host parasite association may represent an ecological or historical relic and we'll talk a little bit about that now so the question that's interesting about this whole question about tapeworms in marsupials is that we collected marsupials all over Bolivia is here Brazil is here Paraguay Argentina and so we went all over the place collecting these are collection localities where we collected marsupials and these little green spots here are where we actually collected these parasites the linstovia parasites from the marsupials here was about 2,500 meters at La Reserva a place called La Reserva here and here there was a place down in about 1,000 meters that we found them and this was about 400 meters here in Chukisaka so as we move north the ecological zones increase in altitude because of course we're moving toward the equator so the parasites were only found here here and here of course we didn't get to go in all these places along in here but the yungas is here this is the front range of the Andes the altitude here is the high altitude part of the altiplano is here about 3,500 meters then it goes up and then it goes down here and down through here is called the yungas this is the drop zone between 3,500 meters down into the lowlands of Bolivia So our first idea was that we would look at this from an aspect of looking at the linstowads in Australia and the linstowads in the neotropics we conducted a phylogenetic analysis back in the 90s and so this was our result we found these species occur in this area here there's also some that occur in some of the earring eye also occur in Brazil and a couple of places so what's going on the distribution of these tapeworms only in the youngest region of Bolivia eastern Australian mountainous region so this is what we think is going on we have this this is 180 million years ago in the Jurassic you can see that there were mountain ranges that came all the way through down this direction through Antarctica into Australia this is eastern Australia here Antarctica here there's trans-antarctic mountains and then there were significant highlands in South America here then when the continents broke apart 40 million years ago meanwhile the rafting was occurring from here with the hystery can it is coming across and you can see this connection is still between we can see the highlands here this is just to emphasize the connection later of the mountains that still exist and so the life cycles of these tapeworms are going in this region here and also going in this region here and also in parts of New Guinea so interestingly enough it looks to us like there's an old ecological zone that is providing ancient historical connection with not just parasites but deep ecological connections in those areas because what we're looking at is not just the parasites but we're also looking at their intermediate hosts and that's probably what we're tracking here because the tapeworms or the marsupials occur everywhere but the tapeworms only occur here marsupials are all over the place the tapeworms are only here so we're thinking that the life cycles are occurring here and that's the diversity that we're seeing so all right Sebastian I'll let you go on this part so we were curious about the factors shaping this restricted distribution of both Australian and neotropical lineage of Linstobia so we explored preliminarily we have explored two factors to see if there is niche conservatism or yeah a conservatism in the requirements of the species in certain dimensions of the niche so we explored a climatic niche here we did a PCA to represent a variation in climatic conditions over Australia in blue and South America in olive green and over that we mapped the localities where Australian Linstobias in green have been collected and neotropical Linstobias have been collected in red so next one please Scott sorry yeah oh sorry the one above oh yeah so here we find we can see that there is no constraints or that the localities where Linstobias have been collected correspond to a wide range of climatic conditions suggesting that there is no conservatism and that climatic climate it's not a factor restricting the distribution of these both lineages at both sites next one please so then we move to the foraging ecology we used different variables about the foraging ecology of the marsupials both neotropical and Australian describing the percentage of different items the time where the species forages its size and strata where the species forage and created again a PCA of the variation in feeding strategies for Australian marsupials in green here neotropical marsupials in light red and again plotted the hosts where we have collected or where listoia have been collected over here so we see that in this case they seem to be clumped in a certain space of feeding strategies both the neotropical as well as the Australian marsupials Australian hosts suggesting this might be a factor shaping the occurrence of the listoia in these small areas and in these hosts and this reminds me of what Carl was saying about dogs having similar microbiome to humans maybe because they are sharing similar food and eating basically the same thing and living in a similar way finally there is a last factor that we haven't assessed yet but we think it's a key part there that it's the intermediate host fauna we think that intermediate host probably soil invertebrate community might be similar might have some ancestral species and that's what it's has kept the life cycle going in this restricted areas next one please so with this we can see that parasites can be indicators of areas that are ecologically very old in this case before the splitting of gondwana and they can be probes of areas of great and especially unique diversity as well as good detectors of intermediate host populations or again unique soil fauna diversity the fact that the cestots were discovered only in some marsupials in the study area shows the need of continued collection and also this shows the need of large scale collections that we need to large several a bunch of localities to have a good idea of the distribution of parasite and parasite communities over space without large scale collection efforts we probably we wouldn't have identified this somewhere and see that we have these two unique areas next one please and very interestingly this idea of the importance of the yungas as an old ecological area and as a unique area have been corroborated by subsequent studies using different approaches and different groups like for example here we see bird endemic species richness also matching the yungas area and showing as an important conservation area next one please or also with plants the yungas coincide with another endemic endemism area again corroborating this idea of unique conditions or well unique historical aspects occurring in there next one please so as we'll talk about the other part of monitor so after assessing and knowing what's in there and evaluating the patterns continue monitoring these patterns over time thanks okay yes thank you sebastian very good so basically this part is monitoring so we went through we did the collecting we assessed what we had now we need to monitor it we have to go back and look at it sometimes because if we don't then we won't know that things are disappearing or we won't know that things but I mean we won't know that species are appearing we won't know that species are disappearing are there new transmission dynamics and new host records that we're not seeing are hosts disappearing so all these kinds of things that need to be done need to be done periodically and so we're going to give the example here of Echinococcus and the example was has environmental has the environment changed over time and the idea was Echinococcus that we talked about earlier so the basic inventory is a continuing process so changes detected in one place will alert us that critical change detected in one area might be happening somewhere else so we can then go back to another area on the earth and say look there are changes here so an example of ecological niche modeling will do that for us so the last part here is acting so we want to do these things we produce a protocol and then we have the data but we need to act we have to be proactive we have to use the data accumulated to make preemptive decisions so that means we have to go out and collect all the data we have to look at the viral loads on these different animals that are occurring and then we have to make decisions about what to do that gives us excuse me gives us time to anticipate what's happening so we can use these data to anticipate outbreaks we can anticipate emerging zoonoses and we need to do this over large scales sample parasites over wide areas when I mean by parasites not just helmets but ectoparasites viruses etc so this is probably the hardest part implementation of the policy to be proactive to know what parasites that they have might jump or will jump and so the idea is to make ecological fitting and forecasts of probabilities among parasites under sharing phylogenetically unrelated hosts so this just shows that there's a phylogeny of hosts and parasites here and suddenly there was a jump for instance from bats to humans so the reason we're doing all this is because of this because this is the earth right here I mean we can forget we lose it we you know we look outside there's trees but this is a picture of that was taken by the voyager spacecraft on the way out of the solar system this is the earth there's Venus there's Jupiter and that's it that's our little tiny spot and so we need to take care of it so I wrote this on this insignificant moat that we call earth all of the species that ever existed left their traces and those that are living are now struggling to survive so there we are and so this is why we do this work because this is the only place that we know life exists and this is it so let's keep going and I thank everybody for listening and I appreciate your hard work Sebastian and thanks Elisa for having us come in here today so I'll bring this down to a smaller area here stop sharing my screen and this should work there we go all right thank you thank you so much dr. gardner dr. botero canola it was such an interesting talk because in times like this with a pandemic and coronavirus and biodiversity we know it's on a threat and we know how important it is this kind of study that you guys do to go there in the field collect all the animals the hosts the parasites to understand the role of parasite and host relationship that is really interesting and it's important we see how things are going in a direction that we don't want to so thank you so much you're welcome we hope it makes a difference you know this is not just a scientific paper it's something we're trying to make a difference and it's not usual that we make a difference we might publish new species of nematode from some animal but this I think is a different level yes yes I think we have time for a couple of questions because at 350 we have to start presenting the posters yeah so I'm gonna just open here the questions so there is one from Bruna Montenegro Saldanha and she asked if there is a molecular clock analysis in order to track the origin of echinococcus and only his tricognath rodents well that's a really interesting question because we don't have good data yet for what's in Africa we know that lions have the species that occurs in the species of echinococcus occurs there but the data are very sparse for some reason people aren't looking for the parasites in lions when they kill a lion for hunting purposes they throw away all the data they just take the head or whatever so I think that's criminal in fact they should take all if they're going to collect something like that and pay tens of thousands of dollars to do that then they should collect all the data and they're not doing that so we don't have data on we don't have too many genome of the Econococcus oligarthera was recently sequenced and released and so we have those but now we're working on the same group in Argentina Maldonado is working on Econococcus fogali so we'll have some more data here soon so really interesting question and we don't have the ability to answer that yet but we're getting there yeah next question is there any other question here yes how the environmental disasters that are made by man can affect the population of teammates and or their emergency or other pathogens in other hosts or geographic locations well that's part of this idea of the Stockholm paradigms where we look at the oscillation hypothesis and where we're changing habitats so much that the animals are moving their habitats and so the animals are moving into new areas that they haven't been in before so this environmental disasters that are occurring are causing massive movements of humans into these areas and also different animals into new areas so there's a lot of host switching going on so the host switching is happening because of these human caused movements and people moving into the jungles in the areas where they have never been before so that's an example of Zika for instance when Zika was transferred into people from from south in Uganda so it's very very interesting and this is a very important comment that Daniela made so any other point about that go ahead Sebastian specifically with the ecological niche model of Echinococcus multilocularis we showed which is a highly pathogenic species we saw we used that model and projected over climatic conditions with climatic change in 50 years what will be the distribution of the species and we saw that the suitable conditions for Echinococcus will greatly expand so areas where this parasite can't persist now will be suitable for the parasite in the future that's just a simple example but we see that a lot and with those changes in distribution happens what Scott says that new opportunities for hosts switching also of course affecting not only humans but also wildlife and domestic animals yes okay so I think now it's time for the poster presentation and I would like to thank you guys again it's a pleasure to see you Scott and Sebastian it's really nice thank you go Nebraska thank you yes I love the hat and the thank you everybody yeah yeah thanks a lot and so we'll stick around for the posters as they come through okay you can stick around yes yeah all right well thanks a lot and one more question came in from out in the internet okay we got those so thank you and I we answered the so thanks a lot please keep in touch thank you thank you now we're going to start the presentation of the posters Professor Philippe you know the order of the posters right because I don't have it here with me he's without the microphone oh Elisa obrigado aí pela moderação aí com os professores da Universidade de Nebraska é muito interessante as palestras valeu pela mediação a gente tem agora aqui eu vou colocar ao vivo aqui com a gente os professores Tatiana e Fábio bem vocês estão numa live agora no YouTube já estão só vai sem dar luz para coisas de já melhorou eu queria agradecer a vocês também por terem aceito o convite de hoje a a a a a a a essa sexta semana de forma remota e acho que até o momento a gente tem conseguido avançar bem vou explicar para vocês mais ou menos como funciona então a Elisa vai projetar a tela ou o próprio aluno projeta a tela às vezes alguns tem uns problemas técnicos não conseguem projetar e o aluno vai apresentar aqui o aluno tem sete minutos para apresentar enquanto isso todos nós ficamos no backstage aqui offline na verdade ficamos online mas não ficamos visíveis aqui na live e assim que ele terminar a apresentação assim que o disse terminar a apresentação a gente coloca vocês dois como aluno ao canal aí vocês tem três minutos então uma conversa bem rápida e aí vocês podem combinar na hora se um faz a pergunta se os dois fazem então algo bem rápido dez minutos em média por projeto de pesquisa por dissente e mais uma vez agradeço a colaboração tá bom prazer então tá a gente a gente vai colocar pra vocês no backstage eu também Elisa também vamos pro backstage vamos colocar aqui a primeira aluna a Simone na verdade vamos colocar a segunda aluna Yasmin já tá aqui presente ok Yasmin a Simone ainda não conseguiu entrar coitada vai assim pro fogo tá você consegue Yasmin tranquilo tudo pronto aí maravilha então tá eu vou eu vou retirar a gente Elisa enfim a Mano o pessoal da comissão vai retirar a gente aqui da tela e a gente vai colocar Yasmin Yasmin vai projetar a apresentação dela você consegue projetar Yasmin consigo sim só me dá o ok depois Oi gente tudo bem boa tarde só me dá o ok depois se já tá projetando tá bom tá já pode compartilhar a sua tela que a gente já coloca só um minutinho a gente bom vou deixar você sozinha tá enquanto você compartilha qualquer coisa é só falar assim que você começar a compartilhar já tá compartilhando a gente já consegue ver bem sua apresentação eu vou sair e você começa tá bom em torno de sete minutos pra apresentação boa sorte boa apresentação obrigada bom vou dar início aqui então olá a todas boa tarde meu nome é Yasmin de Moraes eu sou orientada do professor Bruno Pena e o título do meu trabalho é a atividade antimicrobiana e antibiofilme do extrato de hipérico brasiliense em amostras de Staphylococcus pseudo-intermédio e Staphylococcus scleifere de origem canina bom o gênero Staphylococcus ele possui espécies que são formadoras de biofilme e estão comumente associados a uma variedade de infecções de pele e de tecidos moles Staphylococcus pseudo-intermédio e Staphylococcus scleifere eles são os principais causadores de Piodermite e Otite em cães além disso essas duas espécies possuem um grande potencial zoonótico já sendo relatado casos de infecções em seres humanos e também nos últimos anos a gente vem observando a presença da emergência de cepas resistentes a diversos antimicrobianos dentre eles principalmente a resistência à miticilina bom o gênero de planta hipérico ele possui diversas espécies também que já com comprovada atividade antimicrobiana dentre elas o hipérico brasiliense que vem demonstrando para a gente resultados promissores em estudos anteriores inclusive com amostras clínicas de estafilococcus aureus por exemplo porém nada se sabe ainda sobre a atividade desse extrato de planta em amostras de cunho veterinário então diante disso o meu trabalho se propôs a investigar a atividade antimicrobiana e antibiofilme do hipérico brasiliense em amostras de estafilococcus pseudo intermédio e estafilococcus escranferi para isso uma cepa de cada amostra de cada espécie perdão ela foi isolada em agar-triptona de soja incubada a 37 graus por 24 horas e posteriormente a gente fez a determinação da concentração mínima inibitória e concentração mínima bactericida através da técnica de microdiluição em caldo com concentrações que variavam de 256 microgramas a 2 microgramas por ml e essa placa de 96 poços ela foi incubada e posteriormente foi feita uma leitura visual utilizando o corante resazurino e para avaliação da atividade in vitro atividade antibiofilme in vitro apresentada pelo hipérico a gente fez o teste utilizando placas de 96 poços em 3 diferentes momentos no biofilme em formação onde a gente colocava o inóculo bacteriano juntamente com a substância teste para ser incubada ao mesmo tempo no biofilme pré-formado que também é chamado de biofilme jovem onde o inóculo bacteriano era incubado durante 6 horas e posteriormente a gente fazia a introdução da substância teste e incubava novamente essa placa por mais 24 horas e também a gente fez o teste do biofilme maduro onde o inóculo bacteriano era incubado durante 24 horas e posteriormente a gente fazia a introdução da substância teste o hipérico brasiliense nas devidas concentrações de NIC de cada uma das espécies já estava descrito anteriormente pela nossa técnica anterior e essa placa também era incubada durante mais 24 horas posteriormente passado esse tempo a gente fazia o descarte do sobrenadante da cultura sobrenadante também fazíamos lavagens essa placa era fixada o biofilme era fixada em estufa a 65 graus também a gente corava essa placa com cristal violeta e era lida através do leitor de ELISA a uma densidade óptica de 570 nanômetros bom como resultado para a determinação da concentração mínima em vitória o melhor valor observado foi para a espécie de estafilococcus pseudo intermédio sendo 8 microgramas por ml esse valor observado e para a determinação da concentração mínima bactericida o melhor valor observado foi também para a estafilococcus pseudo intermédio e estafilococcus ascleifere subespécie ascleifere tendo 32 microgramas por ml esse valor com relação aos ensaios de biofilme no biofilme em formação a gente conseguiu avaliar a atividade do hipérico brasiliense em todas as amostras testadas nesse estudo em todas as concentrações de mic meio mic um quarto de mic um oitavo de mic para a estafilococcus pseudo intermédio estafilococcus escleifere subespécie escleifere e nas concentrações de mic meio mic para estafilococcus escleifere subespécie coágones já no biofilme pré-formado o biofilme jovem de 6 horas a gente observou a atividade do hipérico brasiliense apenas para as amostras de estafilococcus pseudo intermédio nas concentrações de meio mic e um oitavo de mic e também para o biofilme maduro a atividade do hipérico brasiliense ela foi observada apenas também para o estafilococcus pseudo intermédio em todas as concentrações testadas diante disso a gente conclui previamente que o hipérico brasiliense ele se mostrou aí mostrou atividade antibacterial e antibiofilme e se mostrou mostrou boas perspectivas assim para a terapia de infecções causadas por essas bactérias formadoras de biofilme em pildermite e otite em cães eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui também agradecer aos avaliadores dessa banca e as agências de fomento e também ao programa muito obrigada e é isso deixa eu parar de compartilhar aqui olá Yasmin você está me ouvindo? estou sim se a Tati quer falar alguma coisa pode começar eu fiquei curiosa eu estou anotando eu estou anotando eu não esqueci você pode começar que aí eu estou na verdade a gente tem pouquíssimo tempo eu só anotei uma perguntinha Yasmin eu li o seu o seu poster antes e eu fiquei assim estou tentando entender por conhecer um pouco o Staphylococcus estou tentando entender quais seriam as diferenças para que o Scleifere não tivesse efeito o Iperico não tivesse efeito sobre o Scleifere no biofilme formado e o biofilme maduro só em formação ele impede a formação mas no formado e no maduro não tem efeito na verdade parece até que ele induz em alguns casos até o crescimento você conhece alguma coisa de molécula envolvida com a formação de biofilme que seja expressa em Scleifere que seja diferente dos outros Staphylococcus então é Iperico nada muito áureos sim então na verdade o que a gente acredita é que ele consegue inibir sim a formação do biofilme nessa espécie no momento jovem maduro porém por conta do leitor de Elisa por conta da técnica também a gente acredita que se a gente repetir e tiver um ajuste no protocolo a gente consiga observar essa inibição entendeu porque algumas leituras como a gente faz em triplicata alguns possinhos a gente via a diferença gritante da DO de um para o outro então a gente acredita que repetindo que é um dos passos que eu pretendo fazer realizar daqui para frente a gente consiga ver melhor observar melhor essa inibição na espécie de estafilococcus esclayferi na verdade entendi com relação às moléculas eu não não me atrevo se você repetir e continuar você tem que ver o que pode falar com isso pois é aí talvez seja uma outra linha no primeiro momento a gente pretende repetir e ver se a gente consegue observar a inibição do hipérico no esclayferi ótimo parabéns está muito bom o seu trabalho obrigada vai falar mais alguma coisa Fábio sou eu não não se a gente tiver tempo eu fui tão curiosa Yasmin com um negócio você trouxe que o hipérico já tinha sido utilizado em outros estudos esses estudos foram com cães também porque eu sou veterinária eu fiquei curiosa não então o estudo que a gente que eu tive acesso já nos outros que a gente teve até o aluno do professor Fábio ali eu também testou era amostra de estafilococos mas era isolado clínico de humano não era veterinário na verdade esse é o primeiro estudo que eu já do que eu tenho visto é o primeiro que fala sobre as amostras veterinárias eu acho que você podia até trazer esse diferencial do teu trabalho e o extrato foi feito aonde eu não tive então perdão é por causa do limite eu tinha muitos gráficos para apresentar também então mas o professor Leandro Rocha da faculdade lá de farmácia ele processou previamente esse extrato lá no laboratório dele e cedeu gentilmente para a gente uma amostra e a gente utiliza essa amostra entendeu porque se variar o extrato também você acredita que possa ter variação do teu resultado então tem algumas tem alguns estudos que falam sobre isso sobre dependendo da época que a planta foi coletada e ela apresenta algumas moléculas e outras não enfim mas a gente está tentando utilizar a mesma alíquota em todos os testes que a gente está fazendo entendeu e aí é isso muito legal então tá bom então era isso eu ia perguntar qual foi a dificuldade se você teve alguma dificuldade você é aluna M2 ou é isso M1 M2 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 rapidinho o que foi dificuldade aí uma dificuldade rápida a maior dificuldade foi a pandemia né porque assim a gente fez esse estudo eu fiz todos esses dados do ano passado graças a Deus que eu fiz porque senão a gente não ia ter praticamente nada para falar sobre mas eu pretendia muito esse ano repetir todos esses dados a gente também está tentando aí fazer microscopia eletrônica de varredura para ver a bactéria e também o grupo com tratamento né para ver se a gente consegue observar visualmente a diferença então teve várias coisas que ficaram um pouco atrasadas mas assim com relação a técnica foi bem tranquilo a gente está tentando ajustar o protocolo para a gente observar agora se a gente consegue achar ou não essa atividade do hipérico no Scleifere só muito legal então só dar parabéns para você da próxima vez trazer mais desse ineditismo do trabalho porque eu passei o olho ali será que é de cão muito legal só para o mesmo tá bom pode deixar está anotado obrigada gente bom então vamos dando continuidade apresentação dos postres agora é a Simone né vamos lá Simone e eu vou colocar aqui a apresentação dela aqui cadê a Simone? Simone você pode ligar o microfone? bom eu acho que tem alguma questão acho que ela não está conseguindo ligar o microfone aqui Simone Brito eu ouvi? agora sim boa tarde boa tarde eu já coloquei aqui sua apresentação você vê? vejo então eu vou rolando na tela enquanto você vai lendo tá? sim bom boa tarde a todos meu nome é Simone Grito eu sou orientanda da professora doutora Andréia Batista professora Márcia Pinto e professora Elisabeth Rocha bom nosso estudo fala da dermatoftose no centro de referência privado do Rio de Janeiro e nosso estudo se refere a um estudo retrospectivo de cinco anos de agentes etiológicos de dermatoftose bom a dermatoftose ela é uma infecção clínica né é ela é uma infecção causada por dermatóticos que a manifestação clínica ela vai depender das espécies envolvidas do sítio anatômico envolvido e da condição imunológica dos pacientes né esses fungos filamentosos eles causam muitas doenças né e já e tem uma certa relevância em relação à saúde pública essas doenças elas são causadas pelo gênero micrósporo tricófito e epidermófito né e elas têm relevância clínica nos estudos bom o nosso objetivo foi fazer um estudo retrospectivo dessas doenças e fazer uma correlação com a epidemiologia clínica em localidades do leste fluminense do Rio de Janeiro bom nós padronizamos uma ficha para a coleta desses dados esses dados foram coletados no laboratório BITAR que é a instituição privada da cidade de Niterói e nós realizaremos o teste de equadrado teste de Pearson e teste de Fischer para fazer a correlação dos dados encontrados bom os nossos resultados ainda são preliminares foi feita uma estatística descritiva simples onde nós encontramos durante esses cinco anos de 2014 a 2018 nós obtivemos ao todo 6.145 amostras com suspeita clínica de dermatostose aliás desculpe 6.145 amostras diversas para exame micológico destas 2.458 com suspeita clínica de dermatostose e dermatostose efetivamente foram 1.239 nós tivemos uma média anual de 247,8 pacientes com dermatostose ao longo desses cinco anos anos a nossa média etária ela foi bem ampla ela variou de 18 a 106 anos a faixa etária com maior representatividade em números foi a de 61 a 80 anos e a faixa etária com maior positividade foi a de 18 a 39 anos como está descrito nas tabelas o sexo feminino foi mais acometido principalmente em unhas e é isso nós temos outros dados também para estar lá mas o tempo e o espaço também foi curto e nós concluímos que tivemos limitações principalmente por lidarmos com pacientes maiores de 18 anos nós não incluímos as crianças no nosso estudo e já temos a ideia de que o nosso estudo contribuirá para os estudos epidemiológicos de monitoramento e controle das dermatoptoses na região estudada obrigada posso começar esse Fábio pode por favor Tati bom oi Silvone eu queria parabenizar você pelo trabalho obrigado algumas coisas você me esclareceu e eu acho que no futuro podia reestruturar essa questão do resumo primeira coisa que eu só eu só eu tenho dúvida do teu N inicial eu fui voltando porque você já entra você não fala o teu N inicial no método você já sai no resultado 40% foi positivo e dos 40% metade foi dermatoptose aí eu fui voltando eu tinha chegado no N de 5 mil você falou 6 mil tá próximo então trabalhar um pouco mais nesse descritivo e quais foram os seus critérios de inclusão ou exclusão das amostras você trabalhou com ficha clínica não foi isso? sim o critério de inclusão vocês me ouvem? sim perfeitamente sim o critério de inclusão foram pacientes com suspeita clínica de dermatoptose né e desses pacientes os efetivamente positivos para dermatoptose nós só tivemos uma limitação que não podemos incluir os pacientes menores de 18 anos daí a ausência né praticamente dos pacientes acometidos por tiniacaptes que geralmente pega pacientes até a puberdade né o acometimento dos dermatóficos essa tua limitação foi pelo comitê de ética ou porque você não tinha o interesse nessa faixa etária? foi pelo foi pelo comitê de ética porque senão nos daria um trabalho muito maior para reformular o tempo que já era curto em função da pandemia importou mais ainda inclusive o nosso trabalho faria um comparativo não sei se o professor Fábio se lembra né lá do início nós faríamos um comparativo entre as duas regiões a região metropolitana 1 e a região metropolitana 2 em função da pandemia eu não pude acessar os dados da Santa Casa enfim nós nos restringimos ao ao leste fluminense através do laboratório Bitar entendi só uma curiosidade você teve um paciente de 106 anos ou isso foi um erro de educação? exatamente exatamente o que é justificado né porque esse paciente é até do bairro de Caraí e Caraí é a nossa Copacabana né do lado de cá a quantidade maior de idosos isso nossa senhora então tá bom acho que era isso mesmo parabéns pelo trabalho tô curiosa pra amarração final muito obrigada Simone parabéns pelo trabalho muito interessante nossa número gigante né eu quero ver onde que vocês vão publicar isso nós ainda estamos vendo se vamos incluir os anos de 2019 e 2020 é muito legal por isso mesmo essa é a minha pergunta como vocês estão entrando nisso agora eu conheço sei como que a Andréia é antenada sim imagino que vocês estejam coletando essas amostras agora armazenando pra fazer tipagem vocês conseguem ter acesso a essas amostras pra guardar e fazer tipagem moleculares alguma coisa assim não infelizmente não por ser um estudo retrospectivo não mas acho que vocês estão como você tá falando tá tendo acesso só as amostras de agora isso vai ser possível não mas os dados os dados nas fichas dos pacientes nós não nós não vamos lidar com o espécime clínico diretamente não eu entendi mas vocês não tem como avançar esse estudo pra pegar a o fungo pra fazer pra armazenar pro mestrado não não tô falando do grupo ah sim do grupo podemos podemos é uma coisa a conversar pro doutorado é então isso que eu tava pensando se Deus quiser eu queria fazer uma sugestão acho que a Tati falou mais ou menos que eu acho que você precisa colocar um pouquinho eu sei que é muito curto mas as pessoas não conhecem dermatofitose então você precisa colocar um pouquinho mais de informação no início da tua apresentação sei lá sei lá característica um pouquinho das características clínicas assim a mais entendeu pra eu acho que faltou faltou eu sei que não é fácil em sete minutos eu sei que não é fácil em sete minutos faltou um pouquinho no pôster mas pra qualificação a gente deu uma caprichada melhor infelizmente não dá pra correlacionar as duas coisas então tá bom tá ótimo muito obrigada Oi Joana então agora você é a próxima eu vou colocar aqui a sua apresentação tá bom tá bom Oi Joana você está vendo vi agora eu tô vendo ok pode começar posso começar Elisa boa tarde a todos eu me chamo Joana sou aluna do M2 a minha dissertação ela consiste em incorrência e caracterização de estepilococcus multiresistentes isolados e suínos e seu contato humano eu sou orientada pelo professor Felipe orientada pela professora Renata e pelo professor Renato então bactérias multiresistentes elas são uma ameaça pública a todo mundo segundo a Organização Mundial de Saúde os teflococcus aureus multiresistentes à meticilina é um dos patógenos prioritários para o desenvolvimento de pesquisas a estudos de novos antimicrobianos esses estudos eles têm demonstrado o compartilhamento cada vez mais comum de linhagens bacterianas entre os seres humanos e os animais sugerindo assim uma transmissão zoonótica além disso a carne suína é uma carne com alto consumo mundial onde o Brasil se destaca como maior quarto maior produtor e exportador dessa carne apesar disso existem poucos estudos sobre a circulação dos teflococcus aureus multiresistentes nas granjas de suínos no nosso país então nós temos como objetivo investigar a colonização de teflococcus aureus multiresistentes em suínos e nos seus contatos humanos determinar perfis de resistência e caracterizar as cepas de teflococcus aureus multiresistentes isoladas em granjas no estado do Rio de Janeiro o trabalho então consistiu em coleta de amostras de suaves nasais de suínos e todos os contatos humanos que decidiram aceitaram participar do trabalho entre tratadores veterinários e administradores das granjas de 16 nós coletamos 16 granjas distribuídas pelo estado do Rio e entre os anos de 2014 e 2019 conseguimos coletar 250 suaves de suínos e 28 humanos aceitaram participar do trabalho pode passar para baixo Elisa bom esse suave então ele foi transportado para o laboratório de corpos grampositivos e semeado em um meio indicativo indicativo e que é o agarmaniton salgado ele ele e uma semeamos numa placa sem oxacilina sem antibiótico e em seguida semeamos numa placa com oxacilina com antibiótico conseguimos escolher até 5 unidades formadoras de colônia de cada placa para levarmos para a identificação no mal de tofe no UFRJ nós selecionamos 943 unidades formadoras de colônia para levarmos para a identificação ao TUP a seguir fizemos a suscetibilidade aos antimicrobianos através da técnica de risco de fusão e faremos PCR de todas as estetilopocos áureos para detectarmos presença do gene MEC-A detectarmos se existe a toxina PVL e tipificarmos o SCC-MEC faremos também o MLSD de todas as MRSAs bom como resultados nós obtivemos os seguintes índices 6% dos suínos que estavam colonizados por estetilopocos áureos e 25% dos humanos estavam colonizados por estetilopocos áureos das 16 granjas que nós coletamos 9 delas nós conseguimos isolar estetilopocos áureos não nem sempre de humanos e suínos na mesma granja apesar de nós termos encontrado uma colonização pequena de estetilopocos áureos nos suínos achamos um índice de multiresistência nesses suínos bastante considerável 60% deles inclusive 3 cepas de MRSA correspondendo a 1 terço de todos os suínos colonizados por áureos em humanos nós encontramos o índice mais expressivo de multiresistência que foi de 71,4% os principais os antimicrobianos com maiores índices de resistência nos suínos colonizados foram os antimicrobianos de uso mais comum e corriqueiro na suinicultura penicilina eritromicina crindamicina cloronfenicol e tetraciclina nos seres humanos colonizados nós encontramos altos índices de resistência por esses mesmos antimicrobianos com exceção do cloronfenicol isso indica perfis de resistência muito semelhantes sugerindo um compartilhamento interespécie que vai ser confirmado através de técnicas moleculares as três amostras de MRSA encontradas foram amostras animais somente dos suínos elas foram coletadas em 2014 e 2016 e as amostras mais antigas as de 2014 elas foram submetidas ao PCR as duas amostras apresentaram o gene MEC-A não conseguimos tipificar o SCC-MEC por uma limitação do protocolo será repetido no futuro ambas as amostras elas não apresentaram a toxina PVL e a amostra que tinha o perfil de suscetibilidade maior foi submetida ao MNST e ela foi identificada como sendo do complexo colonal 398 ou seja uma MRSA específica de animais de pecuária muito importante por ter circulação internacional também chamada de livestock MRSA então nós concluímos que apesar da baixa taxa de suínos colonizados por auros eles encontravam as taxas de multiresistência foram muito elevadas indicando que o uso corriqueiro de antimicrobianos na sua agricultura e que esse uso ele esteja selecionando essas bactérias multiresistentes perfis de resistência semelhantes dos humanos e dos animais caracterizando uma possível compartilhamento interespécie que vai ser vai ser confirmado através de técnicas moleculares e o nosso achado foi justamente a detecção desse complexo clonal 398 uma cepa de extrema importância porque causa infecções tanto nos animais quanto nos seres humanos de contato com esses animais seja veterinários traçadores e já foi já foi até identificada na comunidade em pessoas que não tivessem contato direto com animais de pecuária e o alto índice de multiresistência é de extrema importância porque é um alerta para o uso corriqueiro de antimicrobianos na sua agricultura e é muito prejudicial para a eficácia de tratamentos clínicos então é isso eu não estou nem cronometrando porque é tão pouco eu também não estou prestando atenção no que vocês estão falando mesmo do que você está agora posso começar é esse Fábio? claro Joana parabéns pelo seu trabalho acho extremamente pertinente adoro ver trabalhos veterinários agora eu tenho algumas dúvidas você é aluna M2? sou o que está faltando efetivamente para você fechar o teu experimento você tem dados muito interessantes mas resumidamente rapidamente esse ano seria o ano das minhas provas moleculares Tatiana a gente ia começar eu cheguei até começar a Pussyfield aí parei e eu ia fazer minha última coleta em março uma coleta grande no norte do estado ia finalizar essa parte de coleta o meu N ia ser maior e aí como é um suave nasal a gente acabou achando que era muito arriscado porque a gente coleta de humanos também né e a gente acabou não fazendo mais essa coleta então eu ia fazer toda essa minha parte molecular mas a minha sorte é que como a gente achou muito pouco áureos assim de uma maneira geral eu tô com 43 amostras pra serem analisadas entendeu então a Renata até achou melhor a gente caracterizar melhor essas amostras nós vamos detectar genes que não estavam no projeto anteriormente que é de adesina de biofilme e de toxina pra ficar um trabalho mais consistente já que a gente não tem um número de amostras tão grande né então não vai ter fim não cara você tem resultados muito legais até agora mas eu fico voltando então pulso e field quando você fala caracterização molecular você vai fazer o que pcr sequenciamento tipagem pcr o que que seria isso eu vou fazer pra fazer pcr de todas as estetopococos áureos a Renata tava achando que talvez fosse fazer de algumas intermediárias que deram é pulso e field nós vamos fazer de todas os áureos mesmo e o mlst só das mrsa e uma coisa interessante pra fechar você traz muito uma correlação entre a amostra de suíno e humano mas você pegou amostras casadas em duas propriedades e aí no final você traz aqui que em duas propriedades você isolou o mesmo padrão de resistência tá eu achei que eram os dois que eram do na minha apresentação a gente colocou um gráfico bastante legal com um perfil de resistência inteiro assim e era muito semelhante e alguns casos eram idênticos sabe era o mesmo perfil de resistência isso é o que bate com a literatura provavelmente você sabe e aí a gente vai fazer as provas moleculares para ver o que que a gente vai achar se é a mesma linhagem né ah então tá bom era isso você os veterinários mencionaram se usavam antibióticos mencionaram eles usam eles eles acabam segurando um pouco a informação né mas tem algumas fases que não tem como né Tatiana a gente achou como a gente faz questionários né na hora de fazer a coleta a gente faz questionários uma propriedade que a gente foi a gente pegou animais de desmame a gente acabou de ser desmamado e aí a Renata falou não mas esses animais não vai dar nada não vai dar nada eles já estão cheios de antibióticos não sei o que acabaram de desmame e a gente achou o MRSA justamente um desses animais de desmame pesquisa é legal por causa disso então é isso obrigado Joana pelo teu trabalho muito legal Joana eu vou aproveitar que eu não perguntei de manhã a gente participou de uma avaliação de manhã e a gente está aqui de novo mas eu queria saber você sabe como que funciona na circulação em humanos e a gente sabe que aquele clone epidêmico brasileiro que era o mais comum até os recentes anos sei lá 3, 4 últimos anos agora a gente praticamente não encontra mais o que a gente encontra atualmente é ST5 e ST30 você espera encontrar algum perfil clonal diferente do CC398 o que você tem visto até agora porque eu não vi isso na literatura e eu esqueci de perguntar de manhã deixa eu perguntar agora eu também não sei Fabio se a gente vai encontrar não sei nem se a gente vai conseguir encontrar mais outro não então mas no caso no caso é o que você tem visto de literatura ainda que foram poucos os artigos em suínos eles encontram outros tipos outros complexos clonais ou só 398 eu acabei não prestando atenção nisso de manhã ou você não procurou isso dos que eu li não dos que eu li não tinha encontrado seria interessante se a gente achasse em vez de um livestock associated como eles chamam achar um associado de humano no porco aí que seria o samba do crioulo doido quem que está transmitindo para quem é o contrário talvez você consiga responder isso no pulse field com o MSSA já que você vai fazer o MSSA verdade aí quando você achar o MSSA do pulse field aí faz o MLST desse isolado para ver se ele é o de humano tá, tá bom pode deixar pode deixar todas as recomendações para fazer tomara que tenha tempo para fazer tudo não é com a gente pode deixar então tá bom parabéns obrigado obrigado agora quem vai apresentar é a Elisa e você já tem sua apresentação aí né sim ah então você já pode começar vou tirar vou tirar aqui tá bom boa tarde boa tarde meu nome Elisa Gonçalves Medeiros eu sou aluna do professor Alain Jefferson Guimarães meu projeto é a interação de acantamoeba castelane com o fungo de Márcio Ponsecai Pedrozoi e seus efeitos sobre a melanização e a virulência púntica a acantamoeba castelane é uma ameba de vida livre encontrada em diversos ambientes e conhecida por interagir com diversos patógenos microbianos humanos no solo através da fagocitose na fagocitose observamos os mesmos mecanismos de escape utilizados por patógenos microbianos e macrófagos tornando-a um ótimo modelo experimental para estudos de fagocitose em células humanas muitos estudos observam como essa interação poderia ter induzido uma pressão seletiva sobre fatores de violência dos fungos os quais seriam importantes para a sobrevivência às condições estressantes do ambiente e contra a predação entre os fatores de violência fúngica a produção de melanina é um dos mais importantes desenvolvido para a sobrevivência no ambiente mas que também tem alto potencial patogênico presente no grupo dos fungos demáceos torna-os menos suscetíveis a fagocitose e morte no interior de fagócitos além de resistência intrínseca a alguns antifúngicos no grupo dos fungos demáceos patogênicos Fonsecai pedrosoide destaque-se para o seu principal agente da doença cromoglostomicose no Brasil uma micose que causa lesões principalmente de trabalhadores rurais através de inoculação traumática do fungo no trabalho com o solo então nosso objetivo é caracterizar os possíveis mecanismos de interação do fungo Fonsecai pedrosoide com a catamoiba castellane e avaliar como a síntese de melanina o principal fator de virulência deste fungo é alterado e com os conseguintes resultados obtidos é obter informações para o entendimento da adaptação fúngica e virulência além de alternativas para a criação de novos fármacos e tratamentos contra fungos demáceos na nossa metodologia para o cultivo a catamoiba será cultivada em 1,5 padrão em garrafas de cultura 28 graus Celsius já o fungo será cultivado através desses dois protocolos específicos sob agitação para obtenção de conídeos a cinética de interação entre a catamoiba castellana e Fonsecai pedrosoide será através do fungo que será marcado com corante rodamina e ocupado em placas contendo tropozoítos de ameba em diferentes concentrações e tempos e depois será observado por citometria de fluxo a porcentagem de amebas contendo fungos aderidos ou internalizados a obtenção de secretoma de catamoiba castellana será com o cultivo dos tropozoítos que serão centrifugados e o sobrenadante será filtrado e novamente centrifugado onde o sobrenadante será o secretoma solúvel e o sedimento secretoma particulado ou vesículas extracelulares o tempo de geração e a diferenciação de Fonsecai pedrosoide após a interação com a catamoiba castellana será através dos osconídeos de Fonsecai pedrosoide que serão incubados com ameba ou secretomas em diferentes tempos e depois serão plaqueados em meios de ocultura específicos para contagem das unidades formadoras de colônia e comparados com o controle e depois vai ser observado o crescimento e diferenciação de germinação em ifas através de microscopia a avaliação da interferência da catamoiba castellana sobre a interação do Fonsecai pedrosoide com seus hospedeiros amebodes ou superiores será através dos conídeos que já foram antes expostos a amebas ou produtos e eles serão marcados com rodamina incubados junto de amebas ou macrófagos e depois será observada a taxa de interação por cetometria de fluxo e a viabilidade pela contagem das unidades formadoras de colônia dos conídeos recuperados após interação a produção e expressão de melanina por Fonsecai pedrosoide após interação com a catamoiba castellana será através dos conídeos recuperados após essa interação com a ameba e produtos eles serão marcados com anticorpão de melanina CD2 e observados no microscópio por monofluorescência a extração de melanina em gostos será através dos conídeos que serão fervidos em hipoclorito por uma hora para extração de partículas de melanina e avaliação da degradação de melanina por a catamoiba castellani os melanin-ghosts eles serão administrados ao cultivo de a catamoiba por 24 horas a 28 graus Celsius e depois marcados com antipopo para avaliação e manofluorescência a determinação dos receptores de melanina em a catamoiba castellani será também com esses melanin-ghosts eles serão incubados junto com o material da superfície de otinilados de a catamoiba e pelo método escrito pelo nosso grupo e observados as proteínas com afinidade a melanina por espectrometria de massa a virulência de fonsecaipedrozói após a incubação com a catamoiba castellana em modelos vivos será através de fungos recuperados após a incubação com a ameba e produtos eles serão anopulados através de injeção em larvas de levidóptero a galéria milonela e assim serão feitas curvas de sobrevivência comparado com o grupo controle as análises estatísticas elas serão realizadas usando o grande pago prisma 7 e as comparações entre grupos serão feitas por Ana Weyanova com valores de probabilidade 0,05 considerados estatisticamente significativos e cada experimento será repetido ao menos 3 vezes para resultados e conclusão devido a pandemia não foi possível iniciar experimentos não obtivemos ainda resultados entretanto nosso grupo possui uma vasta experiência na condução destes experimentos e objetivos em outros pombos dimórficos como estoplar encapsulado e leveduras patogênicas como candida albinas além disso não foi relatado na literatura a possível interação entre fungos demáceos com os pedidos ambientais como a catamoiba castelane mesmo eles habitando o mesmo ambiente então seria interessante observar se talvez essa possível interação poderia alterar a virulência a síntese de melanina nesses fungos ou se ela poderia ser modulada ou a possível capacidade da ameba de degradar melanina o que seria uma das primeiras vias descritas de degradação de melanina dessa forma pretendemos obter informações sobre essa possível interação para a melhor compreensão da síntese possível de degradação e modulação da melanina para geração de novas drogas e tratamentos obrigada quer começar Tati pode ser o difícil gente eu estou parabéns quando você pega microbiologia básica é sempre uma coisa para a gente parabéns pelo teu trabalho Elisa você é aluno eu queria perguntar um negócio você falou nosso grupo você vai usar algumas técnicas aqui você vai fazer experimento com galera em imunoflorescência aonde você vai fazer quem vai estar te ajudando nesse no desenvolvimento desse trabalho então primeiro eu ia começar a fazer os experimentos lá na UFRJ já que aqui na UF estava fechado só que o menino que estava meio orientando ele pegou coronavírus e aí ele ficou afastado e aí justamente fechou o prédio depois então eu conversando com o orientador mesmo que aqui ainda na UF não abra eu talvez eu continue aprendendo lá com o pessoal da UFRJ no laboratório deles pois é porque você acho que a universidade no PELF pelo menos o nosso núcleo eu acho que não tem imunoflorescência e eu acho que vai realmente precisar de apoio porque você botou aqui no nosso grupo eu fiquei curiosa e como é que você vai escolher esse teu isolado inicial de acantamoeba então que eu saiba ele já tem uma espécie lá que eles já trabalharam em artigos anteriores e eles já fazem um cultivo a manutenção então já vai usar essa mesma esse mesmo grupo para fazer também esse trabalho até mesmo para depois poder comparar entendi então vai ser um pouquinho na FRJ um pouquinho na UF e com material de lá acho que era isso é bem o início mesmo eu desejo boa sorte para você assim que melhorar a situação para voltar lá e botar a mão na massa de mim tá bom obrigada você é M1 né é M1 começou em março é começou parou eu ia fazer umas perguntas sobre a metodologia mas você não fez absolutamente nada ainda né é eu ia te perguntar como é que você estava programando fazer o experimento com galera deve fazer com a Andréia né é eu queria só te fazer uma sugestão como você está iniciando ainda que essas apresentações sejam online assim e a gente né acaba tendo o auxílio da bengala da gente poder ler as coisas você lê um texto assim corrido é muito difícil porque a pessoa que está te assistindo acaba não prestando atenção no que você está apresentando entendeu porque não sabe nem onde você está você está lendo um texto corrido e não está nem mostrando onde que as coisas estão acontecendo então quando você for apresentar não sei se você prestou atenção nos seus outros colegas o o material foi movendo e a pessoa foi mostrando teve até casos em que a pessoa não tinha acesso a apontar no slide mas assim essa essa forma de aí eu tenho que falar tudo eu tenho que falar tudo isso é besteira você tem sete minutos sete minutos você não consegue falar tudo então não tem como então é só uma sugestão como você está iniciando as suas próximas apresentações procura falar um pouquinho da metodologia o que dá para falar coisas né conversa com Alan das coisas mais relevantes para você falar para você dar atenção porque você falar de tudo em sete minutos não surte um bom efeito tá então é mais legal se você falar um pouquinho de cada uma das coisas mais relevantes do que você falar de tudo e não conseguir o teu desejo né de atingir a população que está assistindo tá bom tá mas boa sorte tomara que dê tudo certo tá bom obrigada para explicar também essa metodologia toda eu falei assim gente não vai dar tempo é muito bom porque você vai condensar e apresentar e é óbvio que os pormenores vão se perder por que sete minutos mas principalmente quando tem a microbiologia básica porque realmente você tem uma ordem das coisas mas eu acho que o exercício da síntese ele é muito é muito bem pois é mas isso tem que ela vai aprendendo vai aprendendo é só uma obrigada tá bom obrigada boa tarde boa tarde bom então agora nós vamos dar continuidade para Helen Sabino então vou adicionar aqui a Helen e vou colocar o seu pôster tá ok obrigada estamos ouvindo estamos sim ok você consegue ver o seu pôster é um momento eu consigo ver tá pequenininho mas dá pra pra enxergar posso começar pode começar vou sair daqui então Olá boa tarde me chamo Helen Sabino eu estou no primeiro ano do curso de mestrado do programa sou orientada pelo professor Felipe Neves e pela professora Renata Rabelo o nosso projeto ele visa a caracterização e avaliação da capacidade de transferência de genes de resistência entre enterococos de origem canina as espécies do gênero de enterococos elas são comumente encontradas na microbiota de humanos e animais além das espécies de enterococos fecales e enterococos fessum né e são se destacam né por ter uma maior frequência como causa de doenças principalmente as infecções associadas a assistência à saúde outras espécies de enterococos estão emergindo também como patógenos de tais infecções além disso o contato próximo entre humanos e animais pode facilitar a transmissão entre espécies de cepas multirresistentes e com potencial patogêneo bom o objetivo do estudo né é basicamente a caracterização da resistência da virulência é a análise da população cronal das suas linhagens de enterococos não fecales e não fessum de cães além disso a gente vai tentar avaliar né essa transferência de genes de resistência se ela é possível essa transferência de resistência entre esses enterococos com os enterococos fecales e péssium de origem humana quer dizer que foram isolados em humanos com relação a metodologia né foram coletadas entre os anos de 2015 e 2017 cerca de 260 suaves retais em três unidades de clínica veterinária nos municípios do estado do Rio de Janeiro dessa coleta nós conseguimos isolar 116 amostras que não são consideradas enterococos fecales nem fessus elas foram identificadas pela técnica mal de TOF na UFRJ para determinar o perfil de resistência nós vamos realizar os testes de disco de fusão e o E-teste né total no disco de fusão nós pretendemos analisar testar para 17 antimicrobianos e no disco perdão e no E-teste três antimicrobianos as amostras que apresentarem um perfil de resistência para os antimicrobianos mais comumente utilizados no tratamento de infecções enterocócicas nós realizaremos o PCR para verificar se existem né se é detectável genes de resistência a gente vai pesquisar 19 e se vamos conseguir também detectar genes de virulência nós vamos pesquisar cinco desses genes para análise da diversidade genética da população população de isolados resistentes nós vamos usar a técnica PFGE PFGE perdão aqui está difícil falar de máscara e para avaliar nessa capacidade de transferência de genes de resistência nós vamos usar um método de conjugação em vítima onde vamos usar como cepas doadoras amostras caninas que carreiam o gene van A e van B e condicionam a característica da resistência a vancomicina que é um dos antipropianos mais usados no tratamento de infecções enterocócicas e como receptores nós vamos usar isolados humanos de enterococcus fecalis e féssico com relação ao resultado parte das amostras elas já foram estudadas quanto ao perfil fenotípico e também com relação a alguns genes de resistência até então nós conseguimos analisar 82 isolados e desses 82 isolados a espécie enterococcus galinarum foi a que apresentou pode observar na tabela abaixo a maior taxa de de multiresistência ela está em negrito as amostras que apresentaram multiresistência na tabela 1 também enterococcus galinarum apresentaram alguns isolados com resistências a altos níveis de aminoclicosídeo e a resistência a noncomicina com relação aos a detecção de genes que está na segunda tabela a senhora poderia baixar por favor professora na segunda tabela por favor nós encontramos o gene responsável pela resistência a estreptomicina que é um aminoclicosídeo em duas amostras de enterococcus galinarum e observamos a detecção detectamos o gene VAMB que é responsável pela resistência a vancomicina em outra em oito amostras de enterococcus galinarum e uma de caceliflagos você pode baixar só um pouco por favor professora os outros isolados dos 116 mais das análises que eu não citei até o momento a gente não conseguiu realizar devido à pandemia e portanto parte do nosso estudo apesar de ainda não estar completo mostrou que essa presença dessas cifras de não enterococcus fecalis não fessum podem conferir uma resistência preocupante em cães e há pouco conhecimento sobre essas características de resistência em cães e também de virulência dessas cifras né então pode a gente gostaria de aprofundar mais os estudos para ver quais são os reais preocupações que podem acarretar tanto o risco aos animais quanto principalmente aos humanos o pessoal risco aos humanos muito obrigada boa tarde obrigado está ótimo o seu trabalho Tati quer começar? pode ser o Eli parabenizar o seu trabalho agora você é M1 sou M1 é porque esse resultado você já tem essa quantidade de amostra que eu trouxe sou bacharel em ciências biológicas pela UF não é porque você está no primeiro ano mas você já tem essa quantidade toda de amostra já processada você conseguiu adiantar isso para a academia é porque foi a minha monografia de conclusão de curso sou bacharel em ciências biológicas pela UF aí fez lá usou o material eu achei um negócio interessante eu fiz até o cálculo aqui você teve dos seus cães coletados 45% você encontrou o micro-organismo enterococos esses animais eram sadios qual foi o seu critério de inclusão desses animais no estudo na verdade eu estou com dificuldade de ouvir eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir o meu estudo ele é uma continuação de um estudo de uma outra mestranda que se formou que foi aluna da professora Renata que é a Lidiane Coutinho e ela fez a coleta dos suaves e ela trabalhou com enterococos fecales e féssicos e aí foi armazenado esses outros enterococos e aí decidimos usar na minha monografia para pesquisar se realmente esses enterococos que são ditos de menor relevância eles possuem algum gene de resistência que estão atrelados a um elemento genético móvel que pode passar ou para cepas de maior relevância vamos dizer assim entre aspas como fecales e féssicos no mesmo cão ou para humano para os proprietários a gente até fez uma avaliação na minha monografia porque foi preenchido um formulário onde o proprietário tem todas as informações do cão se ele usou antibiótico se ele foi internado se o proprietário trabalha em hospital ou unidade de saúde se ele usou antibiótico e a gente olhou esse padrão de resistência de higiene de resistência e não encontramos nenhum padrão assim que poderíamos indicar que foi causado por determinada situação são padrões muito distintos eu fiquei curiosa porque se algum animal desse estaria de arreico por exemplo no momento da coleta e se você teria um padrão ou se esse animal de arreico seria excluído do seu seria um critério de inclusão de exclusão o animal está de arreico no momento da coleta por isso que eu perguntei que eu pensei porque você tem 45% de enterococos de positividade nas amostras isso é esperado? 45% é o que tem literatura? então enterococos que não é ficado de féssimo quase não tem literatura alguma é muito pouco eu trabalhei muito na monografia estou trabalhando muito para encontrar algo no mestrado a gente não é muito difícil caracterizar alguns estudos indicam que o enterococos galinário às vezes vamos dizer se é um segundo colocado quando você faz um perfil primeiro sempre é o fecalis aí depois é o féssimo mas às vezes tem alguns estudos que o fecalis é o primeiro e o galinário o segundo essas espécies são muito estudadas acho que era isso então parabéns pelo trabalho eu passo aí para o Fábio Oi Ellen parabéns realmente o trabalho é muito interessante como a gente tem um pouquinho de tempo eu só queria ficar com uma curiosidade e entender como que se consegue como que você vai conseguir detectar essa transferência dos genes de resistência qual é o experimento que você vai fazer isso que eu vi lá o desenhozinho do experimento mas como que funciona isso você faz detecção nós estudamos um pouco da literatura alguma metodologia e aí a princípio a conjugação vai dar da seguinte forma a gente vai analisar cinco colônias coletadas em um meio seletivo a vancomicina que a gente vai testar para ver se a transmissão do gene van van a van b e aí a gente vai detectar se houve essa transferência pelo PCR e aí a gente vai fazer três ensaios distintos mas devido à pandemia a gente está a gente está revendo novamente a literatura para ver se encontramos outros outras metodologias ou até conversando com com outros especialistas que estão acostumados a fazer essa técnica e a gente está acostumado muito no laboratório a fazer o PFGE o PCR mas é esse método de conjugação in vitro nós não dominamos muita técnica então a gente está aproveitando esse tempo da pandemia para estudar bastante e delimitar mais ou menos fazer as adaptações que a gente está querendo fazer para dar tudo certo tá bom tá bom tomara que dê certo ficar esperando para ver os resultados boa sorte então bom trabalho tchau tchau obrigada boa tarde a todos boa tarde bom então vamos dar continuidade a última apresentação de hoje que é da Amanda Pereira eu vou colocar ela aqui ups e vou colocar a sua apresentação né Amanda isso agradeço tá me ouvindo tô sim ah tá obrigada Amanda Pereira olha pode me falar para quando descer a apresentação e tal porque eu estou acompanhando mas é sempre bom tá bom pode começar boa tarde meu nome é Amanda Pereira eu vou estar falando sobre o projeto cujo tema é xerixacolhe isoladas de aves alimentos e ambientes de diferentes sistemas de criação com foco na virulência extraintestinal e a resistência antimicrobiana nesse projeto eu conto com a orientação dos professores Filipe Piedade e o Aloysio Serqueira e com a importantíssima colaboração da Rossiane que é da Pesagro que é a empresa fornecedora de nossas amostras tá sendo uma peça fundamental para o desenvolvimento do nosso projeto então falar um pouco dessa bactéria né de umidade xerixacolhe ela normalmente é encontrada na microbiota intestinal de maneira com mensal entretanto pode-se encontrar também algumas cepas patogênicas na literatura algumas dessas cepas são conhecidas como espeques que são as xerixacolhes extraintestinais que podem ser muito prejudiciais à saúde humana atualmente a partir de literaturas anteriores detectamos que uma possível e relevante fonte de contaminação é através da carne aviária que elas acabam tendo as cepas patogênicas que são chamadas de APEC e essas cepas a gente está tentando detectar se ela pode ser transmitida tanto para o homem quanto para o ambiente atualmente ainda não é uma definição clara de SPEC o que mais se considera sobre essas cepas são que ela para ser considerada uma SPEC ela tem que ter pelo menos dois fatores de virulência dos seis descritos como fibras adesinas siderófalos tem que ter pelo menos dois e elas também apresentam resistência a múltiplas drogas um outro fator considerado importante no nosso estudo são os sistemas de criação de aves pois eles podem influenciar nas cepas também podemos observar isso no estudo anterior que teve de um mestrando anterior a mim o Daniel Campelo que também teve uma grande participação que eu estou dando continuidade ao trabalho dele e ele já identificou que normalmente no sistema intensivo essas cepas elas tendem a ser mais virulentas e resistentes até mesmo por causa da grande quantidade de antibiótico utilizado para potencializar o crescimento tornando essas cepas mais resistentes devido a isso o nosso projeto tomou como objetivo principal encontrar amostras de dois tipos coletar amostras dos dois tipos de sistema de criação com o objetivo de caracterizar a virulência resistência microbiana e avaliar também o parentesco genético para analisar esses marcadores para associar ele às patogenicidades extintestinais que está cometendo os humanos para a realização desse projeto pode ir para a metodologia por favor obrigada para a realização desse projeto nós vamos contar com amostras dos dois tipos de sistema de criação o sistema tradicional que é o intensivo e o sistema sem extensivo alternativo que também ele é conhecido como a criação de aves de campo poedeira do sistema tradicional intensivo nós coletaremos suave da coaca e alimentos carcaça de alimento de ave e diferentemente no sistema sem extensivo nós consideramos nós também vamos considerar o solo porque é importante considerar isso porque aquelas aves estão vivendo soltas ali então dependendo do que elas estão adquirindo nesse solo pode influenciar após isso será inoculado no TSB e semeado no agarclad e daremos sequência com suspensão polimicrobiana que terá duas vertentes uma para uma extração de DNA e faremos um PCR e a partir desse PCR nós faremos uma triagem de SPEC utilizando esses seis genes descritos e se ela tiver pelo menos dois genes será dará o processo contínuo como o isolamento iremos adicionar mais marcadores de virulência testar para mais dez genes tudo isso para caracterizar essa virulência e por outro lado para avaliar o perfil de susceptibilidade antimicrobiana a gente também vai contar com a mostragem com antibiótico e sem antibiótico para avaliar a resistência e depois disso também considerar se ela é ou não resistente a bectalatamase de espectro estendido e também com o AMPC e depois dependendo desse perfil de resistência que será selecionado vai para tipificação e estatística como resultado os resultados esperados como resultados esperados ficou um pouquinho aí eu acho que saiu da formatação né como resultados esperados a gente ainda não conseguiu muita coisa porque a nossa primeira coleta foi ontem então hoje eu fui ao laboratório demos sequência mas a gente espera que a gente consiga ainda em dezembro e novembro desse ano conseguir esse término de coleta de amostras para poder tentar achar uma conclusão de risco zoonótico fazer essa relação entre os dois sistemas de criação e como que essa transmissão pode acometer os humanos contudo não foi possível ainda obter uma conclusão no momento devido ao estágio inicial de execução que nos encontramos devido à pandemia e atrapalhou um pouco nossa coleta a gente teve que refazer um cronograma tentando melhorar fazer da melhor forma possível para conseguimos concluir no tempo esperado obrigada boa tarde a todos bom você quer ir ou eu vou eu queria te dar os parabéns e assim como você é uma aluna em um eu vou fazer algumas sugestões em relação à estruturação da apresentação do teu material o teu título me trouxe aves comida e meio ambiente mas o teu descritivo do objetivo e do método eu fiquei em dúvida aves é o que você vai trabalhar com galinhas de diferentes tipo de de criança não seria chicken ao invés de bird porque bird me dá a sensação que você vai trabalhar com a ave silvestre também não sei eu fiquei meio perdida no teu título sim pode ser uma relação no inglês mas pra mim é chicken pelo menos no no vetor mesmo quando eu leio artigos de aves quando a ave é uma ou poultry que você até botou lá embaixo então eu eu sugeriria que você já que tá uma situação que isso é perfeitamente corrigido e aí eu te pergunto o 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 tá me ouvindo tá sim agora tô então eu eu senti falta de um melhor já que você não tem resultado eu senti falta de um melhor descritivo do seu método incluindo a sua coleta de amostra não sei se o Fábio achou isso também então pro futuro e outra coisa você tem informação das granjas que tipo de ração e que tipo de medicação que eles fazem incluindo antibióticos não a gente teve uma alteração a gente teve recentemente uma alteração porque iríamos colher numa determinada região de São Gonçalo que se tornou perigosa então dentro de uma semana teve que ser coletado em outra então tivemos essa complicação ainda e também uma coisinha que eu acho que eu não citei é que o nosso N ele é variável porque nós dependendo da quantidade de frangos que tiver no plantel nós colheremos 10% do plantel então esse N vai ser variável de acordo com as próximas coletas aproveita já que você está numa situação de pré-coleta melhora o teu descritivo eu acho que é isso que eu deixo de sugestão para você tanto no objetivo quanto no título quanto no método tá e confere esse budget se isso aí está certinho tá ok no mais parabéns eu gosto muito do trabalho veterinário sempre e torcendo todos os resultados boa sorte obrigado obrigada estava uma barulheira de sirene ainda bem que o meu microfone estava aberto era aqui do lado estava passando parabéns Amanda seu trabalho é muito interessante é legal demais a gente ver essa mistura da característica epidemiológica com a característica molecular eu só queria te fazer uma perguntinha você falou que vai fazer uma não sei não sei qual é o nome um cultivo polimicrobiano para poder fazer a extração do DNA aí como é que funciona isso você pega você faz o o suave e coloca no meio no caulo então a gente faz um pool dessa amostra com colones isoladas para depois fazer a extração do DNA por isso que a gente faz essa suspensão você faz primeiro você coloca em água aí você pega várias colônias dali você coloca em caldo e faz um pool e cresce aí depois você faz a extração do DNA tá aí eu ainda não fiz eu ainda não fiz essas etapas eu estou iniciando eu iniciei hoje o processamento porém do que eu já li aí você faz a PCR aí você faz a PCR se você achar dois dos seis genes é descrito para virulência aí que você faz o isolamento da E.coli isso a gente faz o isolamento a partir disso e depois a gente testa para mais dez genes de virulência tá então vamos lá você faz o cultivo polimicrobiano aí você guarda aquele cultivo ali faz a extração faz a PCR e de acordo com o resultado você pega esse pool e aí você coloca e faz o isolamento de E.coli tem que ser rápido né porque você não pode guardar por muito tempo como funciona isso na prática você guarda você congela esse caldo então como eu iniciei hoje eu vou fazer essa etapa só amanhã mas a ideia é essa é a gente dar uma sequência rápida e congelar a extração na realidade não mas se você congelar a extração desculpa desculpa a suspensão eu falei errado então legal interessante eu não conhecia essa metodologia tá bom parabéns muito bom prazer obrigado você pela apresentação um abraço um abraço tchau muito obrigada Amanda pela apresentação eu acho que a gente vai encerrar agora obrigado Tatiana professor Fábio foi muito boa moderação obrigada pela presença de vocês e hoje então nós vamos encerrar o terceiro dia de palestras amanhã no dia 26 nós vamos ter uma mesa redonda sobre o covid-19 com a presença da doutora Lívia Liporage o doutor Fábio Alves e a doutora Silvia Cavalcante e é isso pessoal até amanhã e muito obrigada pelas apresentações e a presença de vocês obrigado prazer obrigado pelo convite e um bom fim de dia bom fim de tarde pra vocês obrigada pra vocês também até amanhã até amanhã tchau 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 tchau